Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus começando mais uma semana, não é, minha parça? Exatamente. Em grandissíssimo estilo, tá certo? Porque hoje a gente tá com um ícone do jornalismo, da comunicação, da TV brasileira, Leão Lobo. Quer saber o que acontece em Vênus. Ó, você vai descobrir. Eu não sei se é tão interessante você descobrir o que aconteceu aqui, não. Quer saber os detalhes ou só por cima? Gosta de detalhes? O pior é que eu tô com medo, porque esse convidado é capaz de sair daqui com mais informação nossa que a gente dele. Porque ele é bom de arrancar informações. Você descobriu o que acontece aqui, você conta. Eu sou do signo do Arthur, lá do BBB, né? Então, assim, eu gosto de detalhes, entendeu? Eu gosto de discutir as coisas explicadinhas. E qual que é o signo? Peixes. Entendi. Então, nossa... A pisciana é detalhista? Não é. Tem argumento pra tudo. O Arthur tem argumento pra tudo. Ele explica tudo, né? Verdade. Mas a gente é um pouco assim. Você sabe que a Elke, que era uma sábia, né? Ela me falava uma coisa, ela dizia que o signo de peixes é o signo de Cristo, né? Então, que Cristo, assim, por isso que peixes é o pé, né? É o último signo. Então, que ele é aquele que sabe o segredo de tudo. Ele sabe tudo. Mas ele quer sempre explicar pras pessoas o que ele sabe. Só que ninguém entende como ele entende. Então, não adianta nada ele explicar. Explica, explica, explica. Então, ele tá sempre explicando. E aí, quando eu vejo o Arthur lá, eu sempre lembro disso. Você também se identifica. Você é assim também. É um pouco isso, assim, de querer explicar o inexplicável. Explica demais e aí as pessoas acabam pegando. Acabam, inclusive, se enchendo. Não, mas aqui tenho certeza que você não vai encher em nada, tá certo? Vai ser super legal. Mas não nos poupe de detalhes, tá? Sim, vamos todos. Vamos contar a história toda. Ó, vamos dar os recados aqui pra gente entrar no papo. Se você quiser mandar pergunta pro Leão, quer mandar vídeo pra ele, quer mandar mensagem pra ele, acessa aí agora nv99.com.br barra venus ou venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. E lá a gente tem um limite de 10 mensagens. Elas custam 300 Sparks. Você compra por lá mesmo, é tudo super acessível. E se você quiser também fazer sua propaganda, anunciar com a gente, por 4 mil Sparks a gente faz, beleza? É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que se você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um subgrátis por mês e você consegue ajudar um canal que você gosta sem gastar dinheiro. Então, liga a sua conta, pega o seu subgrátis e dá pra gente. Que se você não gasta, a gente ganha e todo mundo fica feliz. É, em ficar feliz, se você quiser criar um canal de cortes pra ganhar dinheiro e ficar feliz também, você pode, você só tem que seguir uma regra que é. Espera esse episódio terminar, porque se você postar antes querendo as views, se você quiser contar a fofoca antes de todo mundo, a gente vai te dar um strike, entendeu? E aí você vai perder a sua monetização. Mas a gente fica super feliz se você quiser criar um canal. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. desse episódio. Exatamente. E a gente tem uma surpresa. Tem, olha aí. Põe na tela pra gente. Olha pra tela. Maravilhoso. Que lindo. Muito fofo. Então, Briti, obrigado. Muito legal, né? Essa camisa é minha. Olha a Cris contando ali pra ele. É. Fofocando. É, adorei. Essa camisa é sua, né? Você tem uma igual. E o óculos, perfeito. Perfeito. Tudo certo. Esse é o nosso emblema do dia aqui. Quer dizer que quem tá assistindo pode colocar no álbum de figurinhas que tava assistindo a esse episódio. Vocês têm 24 horas pra resgatar esse emblema. É gratuito, tá certo? É só criar um perfil lá na nossa plataforma. Com o código LEÃOLOBO, você resgata, tá? Lembrando que o leão tem acento, sim. Eu tô um pouco preocupada. O que que é que eu tô contando pra assustar o leão lobo? É, então. Ah, se você contar uma história da sua vida, você já, com certeza, você tira essa reação. Aquela história, você sabe qual é. A gente vai emendando. É, não tem problema. Não, eu achei bonitinho ali que tem aquela estrelinha, porque eu tinha um programa que chamava De Olho nas Estrelas, né? E aquelas duas estrelinhas ali eu achei o máximo. Muito legal. Então foi referência? É, que foi o meu programa favorito até hoje na vida. Estrelinha? Não, eu chamava De Olho nas Estrelas. Ah, De Olho nas Estrelas? É, que eu fazia na Band. Muito legal. É, porque era uma criação minha e tal, então era muito... Eu fiquei distraída por causa do telefone. Tem barulho de telefone tocando. Ah, era o seu. Já foi, já foi. Já foi. Nossa, tava tão baixinho. Ah, é uma pessoa que sempre... Não é? Eu falei, gente, algum telefone na casa... É o Darby Daniel, é uma pessoa que sempre liga na hora que não pode ligar. Mas vamos atender. Pode atender. A gente atende mal vivo. Deixa eu botar aqui no... Não, não é bom. Não é bom, não. Não é bom, não. Darby é um barato. O aniversário dele eu vou apresentar agora numa sauna. Vai pra vocês terem uma ideia. Vai ser legal, hein? É, animado. Vai ser animado. A gente deu todos os recados, né? Acho que sim. Mas você tava falando de Olho nas Estrelas. É, então, era o programa que eu fazia lá na Band, que eu adorava, porque a ideia foi minha, então eu que apresentava, aí tinha um monte de repórter, era um programa super bem produzido. Não, era tarde? Era tarde. Era um sucesso na Band. Era, acho que das 15 horas até as 16h30, por aí. Ele mudou um pouco de horário algumas vezes, mas era 16h. É isso aí. Foi a Marlene Matos. Foi na administração da Marlene Matos que começou. Que legal. Que era uma pessoa incrível. Engraçado, né? Porque eu tinha uma impressão da Marlene Matos porque dirigia a Xuxa, que eu nunca fui fã e tal. E aí eu... Que a gente só escuta umas histórias meio assim, né? Cabulosas. E aí, nossa, foi uma pessoa, acho que a pessoa que dirigiu a emissora que eu trabalhei, assim, mais legal, porque ela é super criativa, ela embarcava nos sonhos da gente. Ela é ponta firme, né? Ela preocupava com a gente, com o visual, com o estado de espírito da gente. Era um barato. E era um momento que a Bandeirantes tinha um monte de gente esquisita lá que não tinha nada a ver comigo, mas ela conseguia administrar isso de um jeito bacana que dava tudo certo. Por que esse foi o seu preferido? O que ele tinha de diferente? É porque eu acho que ele tinha mais a minha cara mesmo. como partiu de mim a ideia, então ele tinha a minha cara mesmo. Era um jeito de contar fofoca do meu jeito e tal. Porque, normalmente, você tem que se adaptar ao programa que você está, né? E foi lá, por exemplo, que eu comecei a jogar fichas, aquela coisa toda, né? Então, era muito legal. Era uma diversão. Eu saía de lá, assim, parecia que eu tinha gozado. Muito legal. Durou quanto tempo? Ah, acho que foram três anos. Três anos. Bastante coisa. Dava oito de audiência. Levava convidado também? Tinha convidados também. Tinha um monte de coisa. Caramba. Tinha uma mesinha que eu tomava um café de vez em quando com alguns convidados. Recebia um monte de gente bacana. E tinha essa coisa de chamar repórter do Brasil inteiro. Ah, ia pra externa também. É, porque a Band tem essa estrutura, né? Uma grande rede, assim, em termos de tamanho de rede. Acho que é a maior. Acho que só perde pra TV Aparecida, se não me engano. Né? É muito maior a cada Globo, aquele de todos. E aí a gente conseguia ter essa coisa. Aliás, viajei muito nessa época também pelo Brasil. Tinha vários quadros, então. Tinha um programa em Fernando de Noronha. Fiz programa em Gramado. Que delícia. Sabe essas coisas assim? O Natal era em Gramado. O Réveillon era em Fernando de Noronha. As coisas assim, né? Tudo tinha a sua cara, assim. É. Que legal. E era uma coisa... Tinha um jeito de fazer que eu gosto, né? Eu gosto de fofocar, mas gosto de fofocar desse jeito, assim, meio informal. Não gosto muito dessa coisa... Por exemplo, Nelson Rubens, que eu adoro. Eu tenho um jeito completamente diferente de fofocar, né? Ele fala, ok, ok. Aquele negócio lá, parece que ele tá dando uns recados, assim. Anunciando a notícia. É, o meu jeito é outro, né? É meio, no fim, dignidade já, né? Sim, sim. Entendeu? É uma coisa mais, assim, mais conversada, né? Você não pensa em levar um programa desse pro virtual? Então, eu tentei ainda. Eu tô tentando ainda. É? É, eu ainda tô me acertando com o virtual, né? Eu tenho um canal, né? Que tá meio paralisado, porque a pessoa que tocava o meu canal... Olha que história maluca. Foi aquele moço que era neto do Luciano do Vale, que foi assassinado na porta de um clube aqui em Ipiranga. Não acredito. Ele tava esperando pra gravar um programa, alguma coisa que ele tava, de alguém que também era cliente dele. E, de repente, veio um assaltante, deu um tiro na cabeça dele e morreu ali. E o Lucas, né? Lucas do Vale. Então, todos os meus meios do canal estavam na mão dele. Então, até... Não sei como agora voltar a ter os direitos sobre o canal, entendeu? Olha que coisa maluca, né? Mas eu era uma pessoa tão jovem, tão feliz, que eu nunca imaginava que ele fosse ter uma morte assim. E foi um susto. Eu tava vendo pela televisão. Você soube pela TV. Entendeu? As coisas que acontecem que você fica besta, né? Caramba. Que doideira. Que doideira. É. Muito maluco. Aliás, eu tenho essas coisas assim. E umas coisas da minha vida que aconteceram assim. E que, de repente, você vê pela televisão o que acontece ali na tua frente. Eu tava um dia no ar, no Mulheres, que eu faço até hoje na TV Gazeta. E, de repente, eu tinha tido um namorado. Há muito tempo que eu achava meio maluquinho. E que, de repente, a gente terminou porque eu achava ele meio esquisito demais e tal. Mas era um menino lindo. Parecia um anjo assim e tal. E aí eu tô vendo o programa. Entrou o noticiário. Aí a moça fala assim, a apresentadora. Ah, e teve aquele caso do rapaz que envenenava crianças na rua tal, na penha. Quando ela falou o nome da rua, eu já comecei a ficar assim. Ah, não. Era meu namorado. Você é o meu? Não, não. Meu ex-namorado de fazer muito tempo que eu não via e tal. E a minha filha era pequenininha. E ele sempre falava assim, ah, um dia você me apresenta, a sua filhinha e tal. E eu nunca, claro que eu nunca tinha levado ele em casa, nada disso. Mas olha que coisa maluca. Que loucura. De repente, aquela pessoa que esteve com você. E ele envenenava as crianças, ele encantava as crianças com alguma coisa e botava veneno na comida. Ele foi preso, morreu no presídio que eu soube e tal, né? Será que ele já fazia alguma coisa parecida enquanto vocês estavam juntos e você nunca... Ah, provavelmente. Porque ele sumia de vez em quando, entendeu? Ele era estranho. É, ele era uma pessoa estranha. Lindo, mas estranho. E olha que coisa... Tá vendo? Não confio nas pessoas lindas. Deu uma chance para os feios. Não, e olha... Mas você imagina, você tá no ar fazendo um programa ao vivo, aí entra o noticiário e você vê uma notícia dessas, né? Eu fiquei pasmo, assim. Agora que eu relacionei com essa outra história, né? Teve mais alguma vez na sua vida, assim, que chegou pela TV? Não. De alguém... Não. Ah, teve. Meu Deus, Léo. É, teve um... Eu fiz muito tempo aqui agora, né? Sim. E o Gil Gomes um dia estava dando a notícia de um restauranteiro... Olha que coisa maluca. Que era muito famoso. Eu escrevi, antes de trabalhar na televisão, eu escrevi durante 13 anos no Jornal da Tarde. E que eu ficava, dava dicas de passeios, dava dicas de restaurantes, bares, boates e tal. E, claro, que eu tinha um contato muito grande com todos os donos de restaurantes, entrevistava, ia lá, conhecia a casa, jantava. E teve um restaurante, que eu não vou falar o nome agora, não sei, porque de repente pode criar uma... Não sei se continua o restaurante. Tinha continuado. E eu ia muito lá. E um dia ele me deu uma caneca do restaurante e tal. E ele dizia, ah, vou te levar para o meu estado, que era uma comida típica, para você conhecer. Eu tenho fazendas lá e tal, tal, tal. E ele era muito simpático. Sabe aquela pessoa que todo mundo gostava? Aquela pessoa afetiva, assim, tal. E um dia eu estou vendo aqui agora, eu vejo o Gil Gomes falando assim. E aquele homem fazendeiro, dono de restaurante famoso em São Paulo, que iludia as viúvas e matava as viúvas e enterrava nas suas próprias fazendas e falsificava a documentação para ficar com as fazendas. Quando eu falo o nome dele, mostrou assim, eu fiquei, ah, gente, era um cara que eu conhecia. Olha que coisa. Que isso, Leão? É, muito maluco, né? Ou seja, aquelas fazendas todas que ele estava se gabando de ter eram as viúvas. Eram as viúvas. Já pode pedir música no Fantástico. Olha, eu nunca tinha associado isso. Agora, caraca. Olha, eu prometo que a gente é legal, tá? Você não vai ver a gente em nenhum noticiário criminal. Pode ficar tranquilo. Nossa, gente, que loucura. Caraca. Exato. Olha, que coisa... Aí ela falou por ela, eu não estou garantindo nada. Podcast é isso, galera. É, é verdade. Você vê que a gente fica tão à vontade. Mas se você vê a Cris no noticiário é porque alguma coisa foi com a filha dela. Pode ter certeza, ela não vai fazer nada de graça. Eu já falei algumas vezes que eu guardo meu réu primário para se alguém fizer alguma coisa com a minha filha. Entendeu? Se eu não fiz nada até hoje, Leão, é que eu estou segurando meu réu primário, entendeu? Se mexer com a minha filha, aí eu gato lá. Bom, bonita. Foi muito bem, foi muito bem. Quantos anos ela tem? 21. Oh, bonitinha. 21. Muito fofa. A minha está com 30 e é fã de vocês, viu? Ah, como chama a sua filha? Eu chamo Ana Beatriz. Ana Beatriz, um beijo. Se você estiver assistindo, obrigada, cara. Um beijo, Ana Beatriz. Tem que vir aqui qualquer hora visitar a gente. É a mãe da Laurinha, da minha neta. Ah, tem neta também. Ela mora em São Paulo? Ela mora em São Paulo? Uma hora, mãe de São Paulo. Ó, vem um dia aí fazer um tour, conhecer o estúdio. Conhecer, é. Mas ela é, nossa, ela é fã. Aliás, todo mundo que eu falei que vinha aqui hoje, todo mundo é fã de vocês. Ah, que lindo, cara. Eu descobri que vocês são um tremendo sucesso mesmo, né? Que demais. E a minha maquiadora ficou emocionada de saber. Aliás, é, maquiadora, cabeleireira, faz tudo. Ela ficou emocionada de saber que eu vinha aqui. Fofa. Nossa, eu amo essas meninas. Como ela chama? Isso aqui. Ah, Lucrécia. Lucrécia? Lucrécia é um beijo pra você também. Caramba. Que linda. Estilosíssima, assim, ó. Charme. Caramba, que legal. Um dia a gente vai dar essa Lucrécia pra dar um trato aqui na gente, pra gente fazer coisa de coisa. É? É isso aí, Lucrécia. Dia 30, Lucrécia, lá no nosso negócio, lá na Vênus. No nosso Vênus com plateia, tá certo? É. Porque muita gente, inclusive, tá perguntando se vai rolar esse mês. A gente só tá definindo data e local, mas vai rolar, tá certo? É isso. Vai rolar. Eu falei dia 30 porque provavelmente, possivelmente, acreditamos que será no dia 30. Então a gente avisa. Porque o pessoal já tá cobrando pra esse programa. A gente tem um evento que a gente faz mensal, que é o Vênus com plateia. Porque a gente recebia muito pedido de gente pra vir aqui. Que delícia. E aí não tem como. Não dá pra botar plateia aqui. Mas cinco pessoas aqui, a gente não anda no estúdio, né? Então aí a gente criou um evento que é o Vênus com plateia. A gente faz num comedy club ou num teatro. E a gente faz e a galera vai lá. Porque daí a gente vai, eles participam e tal. Nossa, que delícia. Com vários convidados. É temático. Esse é o meu sonho. Sério? É fazer um programa com auditório. Não é um programa de auditório, que o Silvio faz e tal. Mais ou menos como o Serginho faz, como o Jô fazia, a Hebe fazia. É um programa com auditório, que é uma coisa assim, onde o auditório participa. É muito legal. A gente não fazia ideia. A gente tinha medo que fosse ficar um negócio monótono, sabe? Mas não, o pessoal interage, o pessoal gosta bastante. São duas horas de programa. O pessoal adora. E agora a gente, com a pandemia, a gente percebeu como a plateia é importante. Outro dia eu fui fazer o Ratinho, eu não fazia desde a pandemia. E aí, menina, aquela... Era uma delícia, porque é outra vida, é outra história, é outro programa. Tanto é que eu acho que o SBT, falando agora como crítico de televisão, teve uma queda muito grande justamente nesse sentido. Porque é uma emissora com auditório. Os programas do SBT são com auditório e sem auditório ele perdeu completamente o sentido. Com certeza, com certeza. Perde muito em termos de conta. Por mais que se faça o programa, porque solução para a TV sempre dá, né? Tem muita gente pensando, vai arrumar solução. Mas perde muito a essência do programa. O Pedro Bial foi o que mais deu certo. Foi, porque ele conseguiu migrar para o virtual muito bem. Eu trabalhei ano passado, no começo do ano, num projeto novo da Record, que chamava A Noite é Nossa. Não sei se você lembra. Lembro. Que era o programa com o Geraldo Luiz e tal. Eu fui lá. Eu sei. Eu era a cabeça de TV, não sei se você lembra. A televisinha. Eu era essa personagem, que era uma assistente de palco. E aí, o programa era para ser com auditório, né? Porque remetia aos grandes programas de auditório dos anos 80, 90 e tal. E aí, foi se perdendo isso, porque a pandemia foi apertando. Lembra? Isso, lembro. Voltou a apertar e tal. O Geraldo ficou doente. Foi um dos últimos, né? Você foi um dos primeiros convidados lá. É, isso. Né? Que ainda era com o Geraldo. Era. Porque depois passou para o Luiz Bat. O Luiz Bat. É, porque o Geraldo ficou bem doente no hospital e tal. E aí, se perdeu a plateia, porque não podia mais fazer com a plateia. Era um programa com banda. É. Tiraram a banda, porque não podia ter tanta gente no palco. Cara. Aliás, música é outra coisa, né? Que é fundamental na vida da gente. A gente percebeu isso, acho que na pandemia também, né? Sim. De como música faz falta, né? Tudo bem que a gente pode botar um bichinho no ouvido e ficar ouvindo. Mas não é igual, assim, a música ao vivo, tocada ali, né? É. É uma outra barata. Por isso que o pessoal está doido agora. Está saindo para tudo. Todo mundo quer saber tudo agora. Teatro, show, exposição. Exposições lotadas. Não sei se você viu a do Van Gogh que está tendo. Que sucesso. Cara, está sendo um sucesso. Eu fui lá ver. Muito legal mesmo. Muito lindo. E lotado. Nossa, eu adoro tudo. Eu adoro essa volta. As pessoas estarem todas. Eu estou fazendo um monte de eventos também. Estou trabalhando bastante. Graças. Você consome também teatro, shows, eventos? Sim, sim. O que você gosta de fazer? O teatro, principalmente. Eu sou apaixonado por teatro, né? E fui ver agora meu amigo lá, Guilherme, o Zeda fazendo espetáculo. Ah, o Zeda é maravilhoso. Beijo, Zeda. Beijo, Zeda. Que, para quem não sabe, é a tia, né? É. O Gui, ele está fazendo qual espetáculo? Ele fez um com outro maravilhoso, que é o Marcelo Mansfield, né? Ah, ele veio aqui, homem. Sim, sim. Ali no Moca Plaza, não foi? É. O Moro, o quê? Ai, nossa, esqueci o nome do espetáculo dele. Mas agora ele está fazendo a tia mesmo. Um outro espetáculo que é aquele como tia. E acho que a gente vai fazer uma peça juntos. Ah, que legal, Leandro. A gente leu essa semana. Vocês dois? Uma comédia, eu, ele e mais um elenco aí bacaninha. Muito legal. É, gente, foi muito bom. Você gosta de estar nos palcos do teatro também, então. Ah, eu adoro. Essa é a minha vida. O teatro é a primeira. Eu estou fazendo agora, dia 5 de maio, eu completo 49 anos de carreira, né? E comecei na companhia Cassilda Becker, no teatro Arthur Rubinstein. Nunca vou esquecer. Nossa. Eu achei que teatro era assim, né? Porque o Arthur Rubinstein fica dentro da hebraica. É um teatro chiquérrimo, que tem divã para os atores. Cada um tem o seu camarim. Era uma coisa, eu achei... É, você foi muito mal acostumada. Eu achei que era assim. Era padrão. A primeira viagem que a gente foi fazer já foi num teatro, assim, de interior. E que já não era tão bacana e tal. Aí você pareceu a filha de pai rico pegando ônibus a primeira vez. O quê? Cadê meu divã? Cadê meu camarim? Não, é todo mundo aqui nesse cortinho. Se troca aí. Nossa, foi... Essa estreia foi inesquecível, porque estava na plateia a Cleide Acones, que foi a nossa diretora e tal, junto com o sobrinho, que era o Luiz Carlos Becker, e estavam meus pais, e estava o Chico Xavier. E foi uma coisa tão incrível, porque quando eu comecei a trabalhar com eles, uma parte deles eram espíritas. e a gente leu o Evangelho, o Kardec, cada abertura de ensaio, a gente lia um trecho do Kardec. Então, a gente foi conhecendo, independente de a gente ser espírito ou não, eles pediam que a gente lesse. E aí fui conhecendo a doutrina toda do Kardec e tal. Mas eu não era espírita. E no dia da estreia aconteceu uma coisa muito incrível. que eu estava... Eram 17 atores. Estávamos todos no palco, prontos para a cortina na fechada. O Chico foi lá. Nossa. E foi fazer uma oração com a gente. E aí pediu que a gente fechasse os olhos. E aí tinha aquela coisa que falava, aquela lenda, né? Acho que quando ele fazia uma oração, saía perfume de rosas da mão dele. E aí eu não era espírita. E aí, moleque, né? Tinha acho que 17, 18 anos. Aí eu lembro de olho fechado, de repente, eu dei uma abrida assim no olho para ver se era verdade, né? E aí ele estava com a mão assim e não tinha nada. E aquele perfume no ar, aquela coisa assim. Tinha mesmo perfume. Perfume em cima da gente ali e tal. E aí, quando acabou a oração, ele chamou todos e tal. Mas me chamou de lado, só comigo. E falou assim, vocês eram uma trupe de circo. Vocês precisavam se reencontrar para resolver algumas coisas de karma e tal. E aí falou assim, daqui, do nada assim. Ele falou, daqui só você vai fazer carreira. E aí eu olhei assim, eu falei, não, mas o Coca, né? O Coca é filho da Cacilda Beck. Ele falou, nem ele. Meu Deus. Só você vai fazer carreira aqui. Que doido. Guarde isso para você. Aí me deu um beijo. Me deu um outro beijo no outro rosto, no outro lado. E falou assim, Leão Lobo, duas feras angelicais. E foi embora para a plateia. Aí abri o pano, a gente fez o espetáculo. A gente parece o Mestre dos Magos, né? Aquilo ficou na minha cabeça. E ele falou assim, não comente com ninguém. Eu guardei isso durante anos. Só contei para minha mãe, evidentemente, quando já sei que acabou o espetáculo. E ela? Contar a minha mãe e falar assim, então não conte para ninguém. Guarde isso para você. E com o tempo, né? Por exemplo, eu tinha um colega que era um super bailarino. Foi trabalhar com a Elis logo em seguida. Desapareceu. Uma menina que era bailarina também desapareceu. Assim, o elenco inteiro. Alguns morreram. Muitos morreram, assim, jovens. E os outros simplesmente desapareceram. Nunca mais fizeram carreira. E você? Eu continuo aí. Então, mas eu fui lembrar isso, assim, tipo, 20 anos depois, sei lá, né? Quando eu vi, fiquei pensando, falei, nossa, eu fui passando um por um, né? Na minha cabeça, ninguém, nem o Cuca. O Cuca virou arquiteto, largou a carreira completamente, vendeu o teatro, né? Que era da mãe e tal. Então, olha que coisa doida, né? Caramba. As coisas que impressou. Essas coisas que pisciano tem. Poucas pessoas tiveram uma palavra de Chico Xavier, assim. Exatamente. Nesse sentido, que doida. Nossa, e era uma pessoa incrível. Foi, assim, a primeira e única vez que eu o vi pessoalmente, né? E desapareceu aí. É. Engraçado. E teve depois de 90 anos dele no Ibirapuera, lembra? Eu queria ir, mas não sei, aconteceu alguma coisa que eu não pude ir. Mandei até um repórter, na época, para cobrir o evento e tal. Na época, eu tinha o meu portal, estava grande, assim, né? Tinha uma redação e tal. E ele me trouxe notícias de lá e tal, mas eu nunca mais vi. E logo, acho que com 92 anos, ele faleceu, né? Foi logo depois disso. Você não conseguiu ver. É, nunca mais. Estranho, né? É, umas coisas estranhas aqui. Falando desse começo, a gente gosta muito aqui no Vênus de fazer esse momento flashback, de conhecer a história da pessoa lá do comecinho. Então, um pouco antes do teatro ainda, a gente quer saber a sua história, a história da sua família. Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo. Nasci aqui na Zona Leste, de certa forma, no Brás, ali na Rua Bressa, que tinha uma pequena maternidade. Eu acho que meu pai tinha convênio. Eu não sei por que eu nasci ali, porque meus irmãos não nasceram. Fui eu que nasci ali. Mas eu morava na Vila Mariana. Fui criado na Vila Mariana. Aí fui indo mais para o Jabaquara. E aí, quando tinha 18 anos, começaram a construir a linha do metrô. E aí a minha casa foi demolida. Então, a gente saiu, viemos aqui para Higienópolis. E moro até hoje em Higienópolis, né? Minha vida inteira praticamente foi ali. Mas até os 18 anos, eu sinto uma saudade quando eu vou para o Jabaquara, para a Vila Mariana. É engraçado essa coisa do lugar onde a gente nasce, né? Parece que quando eu chego ali, eu passo, eu faço muito evento por ali e tal. E quando eu passo ali, dá um aperto. É engraçado isso, né? Parece que você pertence ali àquele lugar. Bom, deixa eu explicar que eu sou pisciano com ascendente em câncer. Água, água, né? Então, por isso que eu sou assim. Só sentimento. Essa coisa derramada. Só sentimento. É, ah, eu sei. Para tudo haver um significado, romantiza, né? É, saudade, os primeiros namorados, entendeu? As primeiras paqueras da minha vida. Eu passava, na época, na calçada, e aqueles héteros, né? Como é? Heteros tops, né? Heteros tops, né? Eu ficava assim, ei, bichinho, não sei o quê e tal. E eu acabei ficando amigo deles. E aí transei, mas engraçado isso, né? Que eram todos héteros e tal. Mas aí eu ficava com eles, eles ficavam tocando violão, eu ficava com eles ali num muro e tal. E aí fui fazendo amizade, fazendo amizade. Aí dancei num réveillon, dancei de rosto colado, olha só. Na Vila Fachini, que eles me pegaram. Entra aí no carro, me levaram até a casa de um deles, que eu era apaixonada. E aí chegou, imagino o pai assistindo, e ele dançou de rosto colado comigo. E eu achava que ia acontecer alguma coisa depois disso, né? Porque o pai ria, brincava. Olha, não sei o que, estão apaixonados, não sei o que. Era uma boa, assim. E nunca aconteceu nada. E aí um outro amigo, aquele que você nem repara muito, assim. Então, de repente, um dia me chamou para sair, daí transamos e foi, então... Quer dizer, eu passo ali, tem a delegacia 35ª, né? O Jabaquara. E era naquele murinho, em frente à delegacia, que a gente ficava sentado. Até hoje eu passo ali daquela... A memória já vem, né? Total. E olha só, não vou citar o nome, mas um desses meninos que me esnobava, eu que mais... Ele era o... O alfa. É, entendeu? E eu... Era amigo desse outro que eu dancei e amigo desse outro que eu transei. E aí um dia, a filha dele namora um menino de um grupo desse famoso, desses que formam moda, essas boy bands e tal. Daqui mesmo. É, daqui mesmo. E ficou grávida. E aí eu já, na televisão, fazendo fofoca, me ligou e falou, ah, eu sei que você conhece meu pai, que você conheceu meu pai, me ajuda, porque ele não quer reconhecer meu filho, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí botei em contato, e daquelas coisas, né? Aí parece que resolveram, entendeu? Olha como os dá voltas, né? É, as coisas malucas, né? Que o mundo... Pisou em mim, agora quer me ajudar? Engraçado, mas você ajuda. Não, mas nem foi nesse sentido, né? Mas era a filha, é só a coincidência, só, né? De que uma pessoa que eu... Eu nunca mais vi esse garoto, né? Aí ele, pai já, né? A menina me liga, olha, meu pai sempre comenta que foi seu amigo e tal, e aí veio me procurar, né? São as coisas malucas da vida, né? que acontece, assim, que você fica... Os pontos vão se conectando, assim, tantas vezes que a gente fica, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? E aí eu tenho essa coisa mesmo de... Mesmo que transei uma vez, me afeiçou, entendeu? E aí você é história, e tal, tal, tal. Lembro do aniversário. É muito maluco isso. Acho que tem a ver com o câncer. O lado cânceriano. É, que tem essa coisa da memória, que é terrível, né? Eu lembro dos aniversários dos artistas todos. Cauã Reim, dia 20 de maio. Sabe essas coisas assim? Caramba, tá chegando, inclusive. É, exatamente. É maluco, né? O Faustão, dia 2 de maio, né? O Aguinaldo Raiol, dia 3 de maio. Caraca! Bruno Marquezine. É 4 de agosto. Igual o meu. Boa! Ele acertou mesmo. Caraca! É barato isso, né? Ele lê enciclopédia ambulante dos aniversários dos artistas. Porque, é, e aí eu inventei essa história. Hoje em dia, muita gente, né? Fala isso, fala os aniversários, manda beijinho no ar. Mas eu inventei isso lá atrás, né? De mandar, de falar hoje é aniversário de fulano. É, de mandar os beijos e tal. E guardo, e lembro de cabeça mesmo. Quem era nesse mesmo dia? Era o Carlos Augusto Straser, que foi o profeta na Tupi e tal. Caramba! É, você viu? Olha aí, é. Já faleceu e tal, e eu continuo. Continua com a memória. É uma coisa maluca. Então você não deixa de dar parabéns pra ninguém. Pra ninguém. Caraca! Já fala o seu aí, Cris, pro meu. 30 de julho. 30 de julho. Ele não vai mais esquecer. Junto com o Schwarzenegger. É. A Lisa Kudrow, a Phoebe, de Friends. Tá. E quem é o outro, meu Deus? Ela é a história internacional. É, dá licença. É. Tem mais um, agora eu não lembro quem é o outro. Ah, droga. Não, é importante. Não, é importante sim. É que eu só não tô lembrando agora. Eu lembro, acho que 30 de julho, é o marido de Nene Ravage. Que eu me lembro, sim. Eu acho que tem uma atriz chamada Tete Pritzel. Se não estou enganada. Caraca, que memória é essa de datas? Tô chocada. Tô chocada. Nossa. Engraçado isso, né? Que às vezes eu, ex-namorada, às vezes eu falo assim, ai, que eu lembro, né? O Terry Krills. Ah, isso também. O pai do Cris, né? O pai do Cris, né? É, o pai do Cris. Olha só. Que legal. É barato isso. A sua vida na infância já foi rumando pro lado das artes? É, então, eu, quando eu tinha 16 anos, eu, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque meu pai não deixava a gente, meu pai era jornalista, meu irmão também, meu pai era todo intelectual, e nos anos 50, 60, existia uma mentalidade, assim, de que televisão era uma coisa, era muito novo, então, uma coisa que televisão não era bacana, que emburrecia as pessoas, a expressão que se usava é essa, televisão emburrece. E meu pai, porque as pessoas ficam bitoladas naquilo, ficam sentadas no sofá, na frente da televisão, e não pensam em outras coisas, enfim, mais ou menos como se fala hoje, talvez na internet, com outros, né? E aí meu pai não deixava a gente ter televisão, porque ele achava que era uma coisa de, né? Gente que não era intelectual, que não era bacana. Então, não tinha televisão, só que aí eu tinha um primo, que eu ficava férias na casa dele, que foi meu primeiro namorado, mas isso um pouco depois. Primeiro. É, mas eu era pequenininho, eu já ia para a casa dele, nas férias, ficavam juntos e tal, brincavam, né? Ele era o único da minha idade e tal. E então, a mãe dele assistia novela e eu adorava ficar assistindo novela junto com ela. E ainda nem tinha as novelas direito, como são hoje e tal. E aí tinha os vizinhos também. E meu pai trabalhava às vezes na televisão, apesar dele, né? Ele era repórter, né? Como ele era dos diários associados, às vezes ele aparecia na Tupi. Então, os vizinhos vinham correndo, era muito engraçado. E vinha, olha, o seu leão está na televisão e tal. E a gente corria na casa do vizinho para ver e tal. Às vezes não dava nem tempo, até chegar já tinha acabado a matéria e tal. E aí eu era apaixonado por aquilo, né? E aí um dia meu pai fez um negócio por causa da... 64, a ditadura, aquela coisa. Meu pai foi sendo proibido de trabalhar, foi perseguido e tal. E aí ele começou a trabalhar como ele sabia vender e comprar. Então, casas, terrenos, essas coisas. Ele começou a trabalhar com isso. E aí ele fez um negócio e ganhou uma televisão de pagamento. E aí essa televisão foram entregar em casa. E era uma televisão holandesa, olha que coisa maluca. Ela tinha a caixa de som e o vídeo era separado. E tinha uma borracha, assim. Aí era tão maluco... Um modelo que não era comum. É, não era comum. E aí eu lembro que quando eu cheguei da escola, acho que eram seis, sete horas da noite, assim, mais ou menos, estavam montando ainda a televisão. E aí eu olhei e tinha uma novela com o Tarcísio Meira, a Lolita Rodrigues, Dionísio Azevedo, Lídia Costa. Olha só aí. E Lencão. Arlete Montenegro, que foi a primeira vilã da televisão brasileira, né? Ela era a irmã malvada da Lolita. Nossa, a Lolita é maravilhosa, né? É, e aí eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. E isso ficou na minha cabeça e foi cada vez mais... Tomou conta de mim isso, né? Então eu tinha a coleção da revista Intervalo, que até tem uma história também, que um dia eu fiz uma maldade, acho que foi a única maldade que eu fiz na minha vida. Assim que eu me lembro, assim, que foi uma coisa de maldade mesmo. Meu avô me bateu com um estojo de madeira e na frente dos meus coleguinhas na porta do Caetano de Campos. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui no quarto dele, peguei as calças de casimira inglesa que ele tinha paixão e que ele usava só no sábado e tal, né? Que ele saía para encontrar os amigos. E eu peguei as calças de todas e peguei uma navalha e cortei, assim, bem na altura do joelho. E deixei arrumadinho, assim. E fui embora. Aí quando ele foi pegar no sábado, que ele percebeu, ele pirou, né? Começou a gritar. Minha mãe foi lá. O que foi, pai? Já ia caminhar as calças. Aí a mãe falou assim, isso só pode ter sido uma criança que fez. E olhou para mim. Eu fiquei branco, né? Eu não sabia mentir. Aí ela falou... Aí já foi, pá! Começou a bater depois. Aí ela falou assim, não, não vou bater. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu apanhei quatro vezes na minha vida. Uma dessas foi essa aí. Aí ela me deu uns tapas e tal. Aí ela falou, não, não vou bater. Vou fazer pior. Vou fazer a coisa que você mais ama, como seu avô amava essas calças. E vou destruir também. Aí pegou toda a minha coleção da revista Intervalo. Olha que maluca. Acho que tem até a ver com essa coisa da memória. Que ela botou tudo no meio do quintal e botou fogo. E falou, e fica assistindo. Até queimar tudo. E aí eu chorava. E falava assim, pode queimar. Pode queimar, porque tudo que está ali, cada foto, cada palavra, eu lembro. E vou lembrar sempre. Porque eu já li tudo. E era uma coleção. A revista Intervalo era... Meu Deus! O fim! Grande, né? Revista de quem amava televisão e tal. E queimou tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, claro que a minha cabeça foi evoluindo. Eu queria fazer televisão, mas aí eu já comecei... Não, mas tem que fazer teatro. Tudo começa pelo teatro e tal. Eu vi, inclusive, os artistas nos programas de televisão falando isso. Ator tem que fazer teatro e tal. Porque também havia um preconceito dos atores com a televisão na época. E aí eu comecei a pensar em fazer teatro. E aí fui fazer um curso de teatro. Aqui no Ipiranga. Só que aí tinha aquelas coisas de laboratório. E tinha um professor que meio que bulinava a gente. E eu lembro que ele começou a me bulinar de um jeito esquisito. E eu falei, ah, não vou continuar aqui, não. Esse cara aí é picareta. Na minha cabeça. Ele não é só diretor de teatro. Ele é picareta. Mas nem sabia direito meio como é que era a coisa. E aí parei. Falei para minha mãe que não queria ir mais. Tempo depois no jornal. Como tudo acontece na sua vida. O homem denunciado. Não, aí olha que coisa. Não, não. Esse eu não cheguei a ver nunca. Inclusive eu vi ele fazendo sucesso com professores. Cara, anos e tal. Mas enfim. Mas aí eu parei. Aí um dia, minha cunhada estava vendo televisão e falou, você não queria fazer um curso de teatro? Eu vim no almoço com as estrelas anunciando um curso de teatro. E eu fui. E era ali, na Avenida Paulista, na esquina da Peixoto Gomídio, que a Paulista tinha uma loja chamada Vogue, que era uma loja chique. E era lá em cima. Quem morava lá? Cacilda Becker. Só que ela já tinha falecido. E aí o filho dela, que tinha vindo da Europa, e estava retomando a companhia. E aí tinham 200 pessoas. Era uma fila. Começava na Peixoto Gomídio, virava para a Paulista e ia até lá embaixo. Onde agora tem acho que o McDonald's, sei lá. Sim. Hoje essa fila continua, mas é só de gente bebendo mesmo. É, e hoje é loja Marisa ali, né? Onde era a Vogue. A fila continua lá, mas as pessoas estão fazendo outras coisas. E aí eu lembro que eu cheguei, era um frio, assim, mais ou menos como está hoje, mas mais frio ainda. E eu lembro que eu cheguei de casaco, assim, e aí tinha um menino com poncho e um cachecol. E muito assim, eu olhei para ele, ele me chamou atenção. E eu fui lá e falei, é aqui que é o curso e tal. Eu mostrei um papelzinho, assim, para ele. Ele falou, não, aqui é o teste para uma peça profissional. Assim, postou a voz, né? Aí eu falei, ah, desculpa. E estou saindo da fila. Olha que eu estou saindo da fila, chega um carro, para-se na guia, e desce um casal de óculos escuros, cara de artista. Aí a moça, com umas pastas na mão, aí a moça falou, por que você saiu da fila? Eu falei, não, porque eu estava procurando esse curso. E o moço falou que aí é o teste para uma peça profissional. Ela falou, que moço? Aí eu falei, aquele ali. Ela falou, garganta dele, entra lá. E me botou na fila, na frente dele. E eu fiquei ali. Bom, isso, a gente subiu, eram umas nove, dez da manhã, no sábado. Aí, quando chegou umas seis horas da tarde, eu fui fazer meu teste. E aí, ele tinha esse menino, que tinha esse vozeirão e tal, foi esculhambado pelo diretor, foi todo mundo esculhambado. E aí, quando chegou seis horas, ele já estava sentado na poltrona, já não aguentava mais testar. Aí ele me chamou. E, na hora, me deu uma coisa assim, eu estava muito de tempo, porque eu tinha ido para um curso, para rolar no chão, aquelas coisas. E aí, eu estava com uma roupa muito simples. E eu pensei assim, nossa, eu estou tão simples. E a hora que ele me chamou, assim, levanta você. E aí, ele falou assim, o seu tema, simplicidade. Veio na hora, sim. Veio. Entendeu? Aí eu falei, nem sei o que eu falei na hora. Aí ele me deu um teste para fazer a essência de um bicho. E aí, o bicho que ele me deu era galinha, que era uma coisa que eu criei a minha vida inteira. Porque, no Jabaquara, a gente tinha uma casa enorme que tinha 45 galinhas, eu lembro. Era como se fosse uma granja. E eu dava comida para elas. E aí ele falou que era a essência da galinha. E aí eu fiz assim, fiz o que eu entendi como a essência da galinha. Ele olhou e fez assim, temos aí um ator. Nossa. Eu me arrepiei inteiro. Entendeu? Desses 200 que tinham lá, ele tinha tirado três pessoas a tarde inteira. Era uma menina gordinha chamada Tete, que eu nunca mais vi na vida. Um rapaz chamado Cláudio, que eu me lembro até hoje, que parecia o Rony Von, tinha um cabelo preto. O cabelo dele parecia o da Glória Pires, aquele preto, sabe? E a pele branca, assim. Ele estava todo de preto. Eu nunca esqueci esse rapaz. Chamada Cláudio. Nunca mais vi também. E uma moça, que essa eu vi várias vezes depois, ela chamava Evelyn Baruch, que era uma bailarina, irmã de um ator chamado Alberto Baruch, que eu conhecia. Mas, enfim, eu conheci ela ali. E eu. Fomos os quatro selecionados naquele dia. E aí ele falou assim para mim, olha, só que você, infelizmente, eu não tenho papel para você. Ele falou assim, porque um personagem da peça que a gente está montando combina com você. Com o seu perfil. É. Mas se você quiser ficar aqui aprendendo, fica à vontade. Você foi selecionado. Aí eu falei, ah, posso ficar? Ele falou, pode. Bom, fiquei. Ali uns três meses, que eles estavam ensaiando, ensaiando, aí um dia ele estava na leitura, esse rapaz fazia o papel principal. Esse da voz, que parecia que já era íntimo deles, desde o começo. E aí, um dia ele teve um xilique, lá tirou ele do papel, falou assim, você é péssimo, Galileu. Eu nunca esqueço. Você é péssimo, você é muito ruim, muito canastrão. O papel não é mais seu. Você perdeu o papel. E ficou aquele clima, aquela coisa pesada. Daí ele falou, bom, e agora não temos o personagem principal. Aí a esposa dele, que foi a moça que me mandou entrar na fila, virou e falou assim, por que você não testa o lobo? Ela me chamava de lobo. Ele é novinho, ele é igual ao personagem. E ele tem uma voz fina, talvez fique bom para o personagem isso. Aí ele falou, será? Bom, custa ler. Então, leia. Aí eu li o elenco inteiro. Quando acabou, o elenco inteiro aplaudiu. Ele falou, ele é o próprio personagem. E aí eu passei. Mais uns três meses depois, eu virei assistente de direção dele. Lá, em um determinado momento, ele ficou meio mal de cabeça, se afastou um pouco, chamou a tia, que era a Cleide Acronis, para dirigir. E aí fui... Nossa, o meu entrosamento com ela, eu era assistente de direção, o meu entrosamento com a Cleide foi uma coisa assim, apaixonante. Eu já era apaixonado por ela, pela Cacilda, tinha sido, mas ela eu achava uma atriz incrível. E aí o meu trabalho com ela deu tão certo que a peça estreou. Nossa. Foi assim, deslanchou e estreou. E foi, aconteceu o que eu falei lá do Chico, foi na estreia e tal. Então foi isso. Aí eu comecei assim, quer dizer, na verdade, eu não estudei teatro, eu queria fazer EAD, mas aí como eu comecei a carreira, e aí aprendi muito com a Cleide, veio Mária Cagidale, veio fazer coreografia, Nancy, que é uma moça que depois foi minha namorada, e depois é minha amiga até hoje, era coreógrafa de televisão, era coreógrafa da TV Celso, de vários programas e tal. E aí você fala assim, você teve uma namorada? Eu tive, porque eu era, eu queria me entender. E aí, como a gente era muito amigo, a gente se envolveu muito, e acabamos transando e tal, e foi uma coisa maluca. E se gostavam mesmo. É, ficamos um ano e meio juntos, mas não era assim, eu sabia que eu era gay, que eu não sentia atração por ela, mas ao mesmo tempo, eu tinha um envolvimento emocional muito forte com ela. E até que um dia eu saquei que tinha que sair dessa, e foi muito estranho. Aí eu já estava até na faculdade, e a gente ficou, e aí eu saí da companhia Cacilda Becker, abri a minha companhia, e ela foi junto comigo, ela fazia as coreografias e tal. Então, quer dizer, a gente tinha um envolvimento muito forte. Até hoje, nós somos amigos, aí ficamos um tempo afastados, quando eu terminei, ela ficou meio magoada e tal, e a gente ficou meio afastado, mas hoje, e ela era assim, ela tinha alguns anos a mais que eu, e hoje ela está um pouco mais velha e tal, mas é uma pessoa queridíssima, minha amiga, de alma mesmo. Então, é engraçado isso, porque as coisas vão. vão acontecendo na minha vida, assim, muito estranho. Os ciclos vão se acabando, e depois vão começando de novo, e volta daqui a uns anos, né? Que doido isso. Para a televisão, foi uma coisa engraçada também, porque eu fazia teatro infantil, aí um rapaz foi assistir com os filhos, chamava Luriberto Rosa, ele trabalhava na TV Gazeta, eu nem sabia, ele estava lá na plateia. Quando acabou o espetáculo, ele foi no camarim, ele falou, olha, eu trabalho na TV Gazeta, e isso há 45 anos atrás. E aí ele falou assim, eu gostei muito do trabalho de vocês, eu estou querendo fazer uma novela infantil, lá no meu programa, e transformar o meu programa, em vez de ser um programa, fazer uma novela, no meu horário e tal. E vocês não gostariam de fazer, você e o seu elenco? Porque eu era o produtor, Aí eu falei, ah, adoraria. E olha como chamava a novela, Vila Arco-Íris, porque ele era o Capitão Arco-Íris. Nada a ver com gay. Imagina, lá em 45 anos atrás. E aí eu fazia Vila Arco-Íris, e eu fazia o quê? O Verde do Arco-Íris. E aí, sim, já tinha uma certa noção, negócio de ecologia e tal, então eu já falava em nome da ecologia e tal, né? E foi barato. E era uma novela ao vivo. Novela ao vivo? É, então olha que coisa, quer dizer, apesar de eu não ter começado no início, da televisão, né? Sim. Mas foi alguns anos depois, a TV Gazeta tinha acabado de ser inaugurada, tinha pouco tempo e tal, mas eles não tinham fazer novela, não tinha tape, essa coisa, né? Então a gente fez a novela ao vivo. E era engraçado, porque eram umas casinhas de madeira, e a gente ficava atrás, aí saía, os personagens saíram daquela casinha e tal. E eu lembro que um dia a gente estava gravando com o texto na mão, porque era tudo mimeografado. Vocês lembram do mimeografado? Mimeógrafo. Dei aula com mimeógrafo. Mimeógrafo? Eu peguei, sim. Dei muita prova em mimeógrafo. Por pouco tempo, mas peguei. Então, aí o capítulo vinha mimeografado, e era aquela coisa meio borrada, assim, né? Meio de álcool, com cheiro de álcool. E aí a gente lia a primeira parte do capítulo, e aí, em seguida, fazia a primeira parte, entrava o intervalo, que tinha um patrocinador, que era um biscoito, e aí a gente tinha tempo de olhar as falas da segunda parte, que a gente recebia um pouco antes de entrar no ar. Que maluco! É maluco, né? E aí eu lembro que eu estava um dia, assim, decorando a segunda fala, enquanto estava o intervalo, tinha uns negócios da Fundação Casper Líbero e tal, e tinha esse anúncio do menininho. Eu estava sentado, assim, na porta da casinha, assim, do cenário, né? Lendo, assim, a fala. De repente, eu olho para o monitor, a gente estava no ar, mostrando o estúdio do jeito que... Aí eu lembro, falando assim, a gente está no ar. Aí todo mundo, puta que pariu! Aquela gritaria, aí tal. E, enfim, foi, né? Foi para o ar. Não podia, não tinha como ensaiar e não tinha como errar. Exatamente. Caraca! Então, foi maluco, né? Sem plateia ou com plateia? Não, era sem plateia. Nossa! E tinha, nessa época, tinha a Clarice Amaral, que era uma apresentadora muito famosa, no tempo da Hebe, da Lolita e tal. Ela fazia um programa com o Vicente Leporace, chamava Grande Gincana, que bom na Record. Aí ela foi para a TV Cultura, aí ela fazia um programa chamado São Paulo Capital Augusta. Acho que era isso. E ela foi quem inventou Merchan na televisão. Ela foi a primeira apresentadora a fazer Merchan. O programa dela era lotado de Merchan, de lojas, da Augusta e tal. E aí ela, a TV Cultura era dos Diários Associados, acho que fechou, virou a TV Cultura do governo e tal. Aí ela foi para a Gazeta. E aí o programa dela chamava Clarice Amaral em desfile. E começava a uma da tarde até às seis, quando aí entrava a nossa novela. Haja conteúdo, hein? É. E era engraçado. Da uma da tarde até às seis? E era Merchan atrás de Merchan, entendeu? Era uma loucura, assim. E ela tinha um... Era muito engraçado que ela punha um ventilador. Estou contando histórias da televisão. Não, estou amando. Estou amando. Ela punha um ventilador e o cabelo dela era, assim, escovado, né? E aí ficava voando, assim. Era muito engraçado, porque o pessoal já... Virou, assim, tipo um meme hoje. Seria um meme, né? Sim. O pessoal ficava imitando e tal, porque ela punha aquele... Ficava os cabelos ao vento. É, os cabelos ao vento, assim, no estúdio. E era muito engraçado, porque ela punha o que ela queria no programa. Ela meio que mandava na emissora. E, de vez em quando, ela fazia num estúdio de cada gazeta, no primeiro estúdio. E a nossa novela era aqui, no segundo estúdio. Então, às vezes, ela abria a porta, tinha uma porta no meio que dava de um estúdio para o outro. Ela abria a porta e falava assim, olha, hoje eu vou entrevistar o coronel, não sei o que, na época da ditadura, né? E eu vou entrevistar o coronel, não sei quem e tal. Hoje a novela de vocês não vai. Aí a gente recolhia as coisas, montava o cenário e ia embora. Era muito maluco, né? Ficou pensando hoje, falei, meu Deus. Você só sabia o que ia acontecer naquele dia, naquele horário. É, na hora. Na hora. A gente chegava ali, estava decorando, feito doido o capítulo. Aí ela abria e falava, hoje não vai a novela de vocês. E fechava a porta e ia embora. Ela meio... Ela decidia. É, imagina, ela pagava o que ela tinha de merchan ali, ela pagava a grade da gazeta inteira, né? Então, ela que decidia. O Loiberto já faleceu, ele fazia o Capitão Arcoídea, ele usava aquele capacete e tal. Era muito precário, vamos dizer assim, né? Mas era muito divertido. Foi um momento ótimo. E aí depois eu saí, acabou a novela, eu virei produtor do programa. Aí, olha que coisa maluca. Aí eu comecei a trabalhar com crianças, porque ele fez um programa só com crianças no outro ano. Um ano foi a novela, no outro ano, acho que já 78. Aí ele falou, fica comigo aqui, o elenco dispensou e tal. Fica só você comigo, que você vai me ajudar a produzir. E aí ele trazia as crianças de uma agência, de uma senhora que tinha em São Caetano, chamada Prit, a Tirani. E a Tirani, acho que era a única agência infantil que tinha em São Paulo na época. E aí ela trazia as crianças, eu preparava as crianças, um falava horóscopo, outro dava notícias, outro falava de shows, cada um falava uma coisa. Agenda cultural. É, e eu ficava preparando as crianças, né? E aí as mães ficavam assim, atrás da câmera, dando palpite. Filhinho, olha pra cá! E eles já queriam dizer, deixa a menina... O que eu queria é justamente a naturalidade deles, que era engraçadinho, né? E as mães ficavam corrigindo. Pais de artistas mirins são os que enchem mais o saco, né? E aí sabe quem eu conheci? Angélica, com três aninhos de idade. Não acredito. Porque ela fazia o Chacrinha, tinha aparecido no Chacrinha, e aí começou a fazer algumas coisas, e ela ia lá com a Tirani e tal. Aí conheci várias crianças que hoje estão... E ela participava do programa? É, ela foi algumas vezes lá com a Tirani. E era bem... Ela tinha três aninhos. E conheci a Maísa também com três aninhos, né? E isso no Raul Gil depois. Sim. Mas aí a Tirani, ela tinha essa agência. Aí olha que coisa maluca. Aí um dia a Tirani me liga. Eu... Quando a Clarice Amaral tinha uma mulher que ia lá no programa, que era um dos merchanos, que era um buffet chamado Abelha. era uma senhora judia, muito, assim, carismática. E ela falava assim, gostei do senhor, ela falava para mim. Gostei do senhor. Vou ajudar o senhor a ficar rico. Aí ela falava assim, ajudei Roberto Carlos no começo da carreira. Agora eu vou ajudar o senhor. E aí ela tinha um buffet infantil. Era, acho que, o único buffet infantil famoso na época. Ela fazia os doces. Ela dizia assim, o senhor me divulga, eu divulgo o senhor. E aí eu comecei a fazer, a partir desse programa, da novelinha e tudo, eu comecei a fazer festas infantis. Então eu ia vestir de Batman. Ah, você fazia caracterização. Ia vestir de bicho e tal, né? E festa de criança muito rica para fazer lá a brincadeira e tal. E era assim, mas era gente assim, o dono, eu lembro que uma das festas que eu fiz, todos os filhos deles, era o dono da Associação dos Postos de Gasolina de São Paulo. Entenderam? Gente assim, muito, muito rica. Muito poderosa. Eu lembro dessa família porque eles tinham um teatro dentro de casa. Só que o palco era de cimento porque eles não tinham noção de teatro. Então era um teatro de pedra. Os assentos também de pedra. É, todos de pedra. E eu fazia o espetáculo lá e tal. E eu falava assim, gente, gastaram tanto dinheiro porque não fizeram madeira? O cara tem que ser madeira, né? Pensava, né? Mas assim, mas eu ganhava uma nota preta com essas coisas. E com isso pagava o meu espetáculo no teatro. Com preto. É uma Kombi, eu lembro. Para transportar os equipamentos da peça. Para transportar. Tinha aquela coisa em cima para transportar cenário. E aí tem um dia, olha que coisa maluca, minha vida é muito maluca, gente. Aí um dia eu falo assim, tinha uma festa que era para ir vestido de Papai Noel, dançar discoteque. Aí eu falei, gente, mas eu tenho outra festa no mesmo horário, no mesmo dia. Era um sábado à tarde. Aí eu liguei para a Tirani, lembrei. Tirani, me salva. Só não tem um ator que possa ir no meu lugar, tal, que tenha mais ou menos no meu corpo. Ah, tem um rapazinho ótimo. Ele se chama Augusto Liberato. Ah, não. Aí eu vou mandar ele para você e aí você vê se você gosta. Não, não, tia, pode mandar ele. Não quis nem ver. Não, a senhora garante que ele é bacana. Não, menino muito bom, muito responsável, não sei o que, tal, tal. Ótimo. Aí ele foi, fez a festa, eu fui com a Kombi, meu pai dirigindo a Kombi, e paramos na festa onde ele estava, aí ele saiu, a moça veio, ai, muito obrigado, olha o rapaz, achei que ia furar, que o senhor não podia, não sei o que, mas olha o rapazinho que o senhor mandou, maravilhoso, não sei o que, tal, tal. Aí eu paguei, fiz o cheque dele na porta, assim, na Kombi, e aí ele falou assim, olha, mas a tirania falou que você vai montar uma peça de teatro. Eu quero saber se você me chama para fazer um personagem na sua peça. Não acredito. Aí eu estava montando Romão e Julinha, que é a história de Romão e Julieta com gatinhos, para as crianças, que é do irmão, do Oscar Von Fu, que é irmão do, cunhado do Paulo Trã. E aí, eu estava lá ensaiando a peça, o Augusto ia lá para a minha casa e ficava, minha mãe se apaixonou por ele, parece você, ou menino educado, ou menino bonzinho, não sei o que, ficou super amiga dele. Ele devia ser super fofo. e fazia docinhos para ele, e ele encantado com a minha mãe. Até que um dia, eu estava quase para estrear a peça, eu fazia um rei, ele fazia, acho que o ministro, ou era o contrário, eu era o ministro, ele era o rei, não me lembro. E que era, assim, o ministro do mal e tal, né? E aí, estava tudo pronto para estrear, eu estava super feliz, que ele estava fazendo super bem, a gente tinha um entrosamento legal em cena e tal. Aí, um dia, me liga, eu toco o telefone em casa, era a Dona Maria, a mãe dele, a Dona Maria do Céu. Ô, senhor Lobo, ô, desculpe, mas meu filho não vai poder mais fazer o seu teatro, porque ele está trabalhando numa empresa que quer 24 horas de dedicação dele. Ele não falou que empresa, né? Isso, ele tinha 16 anos, eu estava nessa época com 20 ou 21, a gente tem 5 anos de diferença. Aí, aí eu falei, ah, mas que pena, Dona Maria do Céu, peça que eu estava para estrear. Pois é, mas ele não pode, não pode de jeito nenhum. Tem que se dedicar muito lá na empresa dele, tá? Tá bom, desculpa. Olha, agradeça a sua mãezinha, que ele adora a sua mãe, que faz docinhos para ele, não sei o que, já estava. Aí, 5 anos depois, 5 anos depois, nem isso, acho que 3 anos depois, eu estou trabalhando numa boate gay, que eu era assessor de imprensa, e eu era assessor de imprensa e relações públicas, chamava HS, Homo Sapiens, e que era no prédio que eu morava, que meus pais moravam, ali embaixo. Um dia, eu estou descendo do elevador, o cara para e fala assim, você não é jornalista? Sou. Você não trabalha no Jornal da Tarde? Trabalho. Você é gay? Eu sou. Ele falou assim, você não quer trabalhar, nós vamos abrir uma boate gay? Você não quer trabalhar aqui com a gente? Eu falei, mas eu trabalho no Jornal, vamos te registrar em carteira, quanto você ganha lá? Eu falei, ele falou assim, vamos pagar o mesmo salário para você, mas é à noite, não tem nada a ver com o seu trabalho, olha que coisa maluca. Aí, tá bom, assinei o contrato com eles, fui eu e dois travestis que trabalhavam na época, foram os três primeiros contratados da casa. Caramba! Essa boate virou um fenômeno em São Paulo. Ela lotava, ela cabia, sei lá, 700 pessoas, tinham duas mil pessoas por noite. Abarrotava. Parava a rua Marquês de Itu, parecia, hoje ela chama Bailão, mas no auge dela era Badaladérrimo, eles traziam coisas de Nova Iorque, aquelas coisas. E eu era o Relações Públicas, levei todo mundo, levei Regina Duarte, Zezé Mota, Clodovio, Rubens de Falco, todo mundo foi lá, até quase a Elis. Porque a Elis era muito minha amiga. E aí a Elis falou que queria ir lá um dia. E falou, ah, eu sei que as bichas me amam, me levam, não sei o quê. Aí eu falei, marcado, então vamos essa semana, você acabou a temporada saudades do Brasil, você está livre. Aí a Elis chega e eu fui buscar lá na casa dela. A sorte que fui com esse dono da boate e mais um outro. Como eu não dirijo, eles foram de carro me pegar no Estadão, no Jornal da Tarde, e a gente foi lá para a Serra da Cantareira buscá-la na casa dela. Quando chega lá, a Elis começa a gritar assim, quando ela me viu, quem falou para essa bicha que eu estava em casa? Eu não vou, nem morta, nem morta. E não sei o quê. E o César Camargo, Mariano, ia passando embaixo tratando dos cachorros. A casa dela ficava em umas palafitas, onde mora, acho que o Renato Teixeira hoje. e ele estava embaixo tratando dos cachorros. Aí ele fez assim, o que é? Subiu assim, passou. E o João Marcelo, que tinha dormido no meu colo, no dia que ela me pediu, estava no colo dela e no meu, assim. Até por isso que eu acho maluco ela ter morrido um ano e meio depois disso, dizendo que era drogas, porque fizeram uma cervejinha assim na mesa para ela, ela falou, não, não, pelo amor de Deus, você está tão mal, isso aqui eu fico mal, e não sei o que e tal. Aí um ano e meio depois a mulher morre dizendo que era por causa de drogas, com whisky, não sei o que, né? Eu não entendi nada, porque eu tinha me afastado dela por causa desse acontecimento. Eu fiquei muito chateada, aí eu desci, falei, ela vai falar na minha cara, se ela é pisciana também sou, ela vai falar na minha cara que ela não vai. E desci com raiva, assim, entendeu? A hora que eu cheguei, o João Marcelo vem abrir a porta, aí fala assim, ô, lobo, minha mãe não está. Eu olhei para a carinha dele e falei, outro dia eu contei isso para ele no ar e eles começamos a chorar os dois. Aí eu falei para ele, eu falei, ela não está? Ele falou, não, então, ela não está. Aí eu falei, eu não vou chamar a mãe dele de mentirosa na frente dele. E nisso, já ia desistindo, nisso vem o César, fala, o que é? Ô, lobo, ele sacou do trajeto o que estava acontecendo. Daí ele veio e falou, pô, lobo, a Elis teve que ir para o Rio e não sei o quê. Eu falei, ah, César, saí chorando. Aí entrei no carro, a sorte que os donos da boate ouviram tudo. Aí eles falaram assim, um deles, esse que me contratou primeiro, ele era fã da Maria Bethânia. Aí ele falou, bem feito, quem manda ser fã dessa louca em vez de ser fã da Maria Bethânia, não sei o quê. E eu vim chorando de lá da cantareira até a minha casa e o Oswaldo, que era o outro sócio dele, porque éramos apaixonados pela Elis. Eu, além de amigo dela, eu era apaixonado por ela. E ela que pediu para ir. É, e ela pediu, entendeu? Eu jamais, mas eu achava até que seria um atrevimento convidá-la para ir e tal. E ela pediu, que queria ir. Estava Gonzaguinha na mesa o dia que ela pedia onde estava num jantar e o irmão dela e tal, todo mundo. Que jantar esse. É, foi maravilhoso. No Sexab. Estava Gonzaguinha do meu lado, Elis Regina do outro. Era, era, sabe onde é o Sexab hoje? Aham. Então, era ali. Era, chamava Pepperoni. Era um restaurante de um amigo meu e ele ofereceu o jantar para a gente e tal. E a gente foi lá. Eu fui assistir o show e depois fui para lá. E como você a conheceu? Eu fui entrevistando. Eu fui entrevistada na época do Falso Brilhante. E aí ela, já no camarim, já ficou minha amiga. Ah, me amei você, não sei o quê. Já ficamos. Ela botava cadeira para assistir. Eu assisti não sei quantas vezes o Falso Brilhante. Ela põe uma cadeirinha branca assim na coxia para ficar assistindo. E ficamos muito, muito amigos, assim, de ficar no camarim com ela, contando fofoca, brincando e tal. Então, a gente era muito, muito amigo. Por isso que eu fiquei muito decepcionado. Aí me afastei dela e foi o que aconteceu um ano e meio depois. Acabei não indo ver o último show dela, aquele trem azul, que se chama... Eu fui no Canecão, lembra? Naquele Canecão que tinha em São Paulo. Eu não fui assistir porque eu estava magoado e tal. Logo depois, ela faleceu. Não, no Rio? Não, tinha o Canecão do Rio e tinha um que fizeram aqui na Zona Norte, um Canecão meio que imitando do Rio e tal. Ela fez o último show lá. Enfim, aí eu cheguei na boate, porque ela não foi. Cheguei eu com os donos e chorando e tal. Eu morava em cima. Aí eles falaram assim para mim, eu falei, desculpa, Orvaldo, Wanderlei, não quero mais trabalhar nisso. Esse negócio de trazer artista, não, eu vou infartar com 24 anos, não vale a pena. Aí eles falaram assim, olha, tem um garoto que a gente conhece que diz que é muito seu amigo e que ele não queria o seu lugar, mas ele falou que se um dia você não quisesse mais fazer, eu podia chamar. Eu falei, quem é? Aí Augusto Liberato. Falei, ah, meu amigo, pode chamar ele e tal. Aí nos reencontramos, olha que maluquice. Aí ele falou... Isso ele já estava mais velho. É, aí ele me contou onde ele estava trabalhando e aí até um dia, um desses dias, porque eu fiquei junto com ele, eu fazia as perguntas na ficha e tal, e ele trazia os artistas. Só que aí ele começou a trazer o Ed Carlos, a Sônia Lima, a Flor, as pessoas que eram lá do SBT e não era o público da casa. Aí o público da casa era mais sofisticado e tal, então ele não ficou muito tempo lá. Mas eu ajudava ele, entendeu? E aí um dia ele estava comemorando lá o primeiro salário dele como apresentador. E aí ele me contou a história. Eu comecei como boy, depois virei produtor no SBT, nesse tempo aí que você, que a gente não se viu e tal. Ele precisava ficar dedicado. É. E foi fazer carreira lá dentro. E agora eu recebi o meu primeiro salário como apresentador da, como eu chamava, sessão premiada, que eles sorteavam as bolinhas, assim, durante o filme. E aí o primeiro salário, ele falou, vou comemorar hoje, a noite inteira, chequei com o salário que eu ganhei como apresentador e tal. Bom, daí pra frente, veio o Viva Noite, aí eu vivia lá no Viva Noite com ele, enfim, fomos amigos a vida inteira, né? Por isso que eu tomei um processo agora recentemente da Miriam, né? porque eu disse assim, mas eles não eram casados, ela não era esposa dele, eles tinham um acordo, um acordo pra ter os filhos. E aí ela ficou brava, porque, né? E aí os movimentos todos aí, porque hoje em dia, assim, qualquer coisa, né? Sobre mulher, vira uma coisa, todo mundo se junta e tal. E muita gente, inclusive, ficou, eu falei, não, mas gente, mas não era. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. mas eles não eram casados. Tudo bem, eles tiveram filhos, eles tinham um acordo, né? E eu sabia, né? Então, acompanhei, inclusive, quando o João Augusto nasceu, eu tenho até as camisolas. Ele deu umas camisolas de presente na maternidade e fui eu e a Astrid, na época a gente fazia o Melhor da Tarde juntos, andando na Band, e eu e a Astrid fomos visitá-la, porque a Rosemíria estudou com a Astrid no cursinho. e aí a gente se reencontrou. Que conexões malucas, né? Os conexões doidos. E aí fui eu e a Astrid lá visitar o João Augusto quando nasceu. Aí ele estava todo emocionado, que era o primeiro filho e tal. Ficou chorando, assim, a gente saiu, até deixamos ele lá. E eu tenho as duas camisolas, porque a Astrid acabou deixando comigo a dela. Eu tenho até hoje guardado as duas, assim, de recordação, né? Que era um desenhinho, assim, um menininho, né? Escrito João Augusto e tal. Então, até hoje tenho lá. Que demais. É, umas histórias. E você vê que as coisas vão se ligando, né? Sim. É impressionante. Você disse que ele tinha... Quanto tempo passou desde que você perdeu o contato com ele até você reencontrar? Eu acho que uns 3, 4 anos, porque eu tinha 24 anos, eu lembro. Eu acho que quando a gente perdeu o contato, eu acho que eu tinha 21. Quando ele saiu da tua peça? É, exato. Caramba, então, em 3, 4 anos, ele estava de boy, passou a... passou a ser... Porque depois eu soube... Não, porque de boy, ele começou antes ainda. É que eu não sabia, eles nunca... Claro, a gente não tinha tanta intimidade no começo, ele não me contou nada disso. Ele ia na porta do programa do Silvio e levava uns papeizinhos com as ideias para o Silvio. E aí o Silvio achou aquilo maluco e adorou aquilo e falava assim, traz mais, traz mais. Então, toda semana, ele ia e levava ideias para o Silvio. Ideias de quadros. De quadros e tal. E aí o Silvio adorava aquilo, entendeu? E aí virou e falou assim, você não quer vir um dia? Ele falou assim, você não quer vir trabalhar na minha emissora? Aí você fica me dando as ideias aqui dentro. Aí botou ele de boy. E ele continuou dando as ideias até que um dia, acho que quando ele foi fazer a peça comigo, ele já estava começando como produtor. Sim. E aí ficou um tempo como produtor. E dizem, lá no SBT, eu não acompanhei muito esse momento, mas dizem que ele se revelou o melhor produtor do SBT. Que ele era incrível, que ele era realmente criativo. E que aí o Silvio ficou muito encantado com ele e aí falou, vou te dar um programa. E aí deu o TV premiada para ele. Sensacional. É. Sessão premiada. É maluco, né? E você acompanhou essas histórias de perto, sabe? Eu vi lá no Viva a Noite... Puxa aqui, ó, Leão. Puxa aqui. No Viva a Noite, eu vi a estreia do Zezé de Camargo e Luciano. Que eu já conhecia o Zezé como o Zezé e Zazá, que eles iam na rádio que eu trabalhava. Dos dois irmãos que começaram... Que depois sumiram, depois aí veio o Zezé só com o Luciano. Eu estava no dia que eles entraram em cena a primeira vez. Olha que maluquice. O Leandro e o Leonardo, o dia que eles foram também começando e depois eu vi pela televisão. Eu não estava lá. Depois eles foram no programa do Silvio, na sala do artista. E eu fiquei super amigo deles. Eu lembro até hoje, assim, que eu tinha que fazer umas perguntas indiscretas e tal, né, no júri. E eu lembro que eu perguntei para ele é verdade que você tem uma bereba na bunda? E ele falou quer que eu mostre? E não sei o quê. Ele disse que tinha um negócio aqui e tal. E o Leonardo, sempre, né? Claro, um maluquinho. E eu fiquei muito amigo deles. Todas essas duplas eu vi começando, né? E como eu fazia programa de rádio, aí as pessoas falavam assim, ah, e qual tipo de música que você gosta? Eu falava assim, ah, MPB. É, Elis. Sempre foi. Fizeram a minha cabeça com as músicas dos festivais, que foi a minha, né, que os meus irmãos curtiam e eu curtia paralelamente. E até hoje, Bossa Nova, né? Claudete Soares é super minha amiga até hoje e tal. Eu amo, né? Mas assim, mas eu ouvi tanta música sertaneja porque eu trabalhava em rádio AM. Então, é onde tocava o sertanejo, porque o FM tinha preconceito. Então, eu fiquei íntimo, né, desse povo todo, né? Assim como fiquei do pessoal do samba, o Péricles. O primeiro programa de televisão que acho que eles fizeram, o Exalta Samba, foi o meu. Porque, assim, era na Rede Mulher e tinha um tapete e uma mesa e eu tomava um café com o artista. Era uma coffee break, o programa. Mas aí, quando foi um grupo de samba, acho que eles eram oito, sei lá, né? Aí tiramos a mesa, tiramos o tapete só e entrevistei eles assim e tal. E eles cantaram. Eu lembro exatamente disso, assim, puxando o tapete para eles poderem ficar ali e arrumar os instrumentos. Primeiro programa. É. Então, foi engraçado isso. Esse programa foi logo que você saiu da Gazeta, não? Olha, foi assim. Eu comecei na Gazeta, no Mulheres. Você começou na Gazeta, na novela, né? Na novela. Mas depois eu voltei em 90. Também tem uma história maluca. Que quando eu achava, imagina, fazer Mulheres e tal, não tinha nada a ver comigo e tal. Aí tinha um amigo meu que era meio intelectual e que foi para lá, para a produção. E aí me chamou para fazer o Mulheres. Aí eu falei, será, né? Aí topei. Aí quando eu fui sentar no sofá com a Ione e com a Claudete, era um elenco direitinho, ela sentou uma aqui, eu sentei no meio. A hora que eu sentei, eu lembrei, minha mãe tinha acabado de falecer em 89, novembro de 89, dia 4. Aí acho que foi em janeiro isso, mais ou menos. Aí a hora que eu fui sentar no sofá, eu lembrei que minha mãe sempre falava assim, ai, adoro essas meninas, queria que você trabalhasse com elas. Ela vivia falando isso para mim. E a hora que eu fui sentar no sofá, me veio isso na cabeça. Eu comecei a chorar. Desabou. E aí as duas falaram assim, nossa, que foi ser emocionada? Aí eu contei a história para elas. Aí elas me abraçaram, e abraçaram mesmo, né? Para a vida. Você ficou lá, é. Até hoje sou amigo das duas. Minha mãe é sua fã desde essa época. Inclusive, ela te mandou um beijo, falou que é muito sua fã. Como é que ela chama? Marisa. Marisa, um beijo, minha linda. Então, aí foi maluco, porque aí eu fiquei lá, estava há uns três meses, e eu fazia parte da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. E aí o Silvio ganhou o prêmio de melhor animador. E aí o pessoal falou assim, ah, eu não vou levar, eu tenho vergonha de televisão, o Silvio não vem receber, tem que levar lá no programa e tal. Aí o Silvio ligou marcando a APCA. Aí as meninas, ah, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Ah, manda o Leão, que já está fazendo televisão. E eu fui. Fazia uns três meses que eu fazia mulheres. Aí a hora que eu fui entregar o troféu para ele, ele falou, pode parar de elogiar aqui, quem vai elogiar aqui sou eu, que eu tenho te visto fazendo televisão, e eu quero saber por que você não está no meu júri ainda. Aí eu falei, ah, porque você nunca me convidou. Brinquei, né? Ele falou, convidei sim. Há alguns anos você me esnobou. Eu não lembrava. Eu tinha ido um dia fazer o troféu à imprensa, porque por causa da APCA e tal, já me chamaram para fazer o troféu à imprensa. E eu fui, quando chegou lá, estava o Ferreira Neto, que hoje é o Flávio Rico. O Flávio sempre foi o que escreveu a coluna, mas o Ferreira Neto é que assinava. E o Ferreira estava no júri. E aí ele falou assim, você não quer fazer televisão? No meio do troféu à imprensa, o Silvio me perguntou assim, você não quer fazer televisão? Aí eu falei, ah, não, Silvio, eu sou crítico de televisão, eu acho que não dá para você criticar a televisão e trabalhar na televisão ao mesmo tempo. E foi isso que eu respondi. O Ferreira Neto se ofendeu. Ele falou, eu há 40 anos que escrevo sobre televisão, e não sei o quê, e nunca tive problemas. Aí, esses jovenzinhos, não sei o quê, uma coisa assim. Aí eu respondi, desculpa, eu não estou falando com o senhor, eu estou falando do meu caso. Falei assim, entendeu? Não quis ofender o senhor, não sei o quê. O Silvio adorou aquilo. Aí ele ficou insistindo, você não quer fazer a mesma televisão? Olha, você vai perder uma oportunidade, não sei o quê. E eu, não, não, obrigado, fiquei na minha. Ele lembrou disso, olha que maluco. Aí ele falou, você me snobou um dia, contou a história. No ar isso. Aí eu falei para ele, eu falei, não, Silvio, mas eu era bobo naquela época. Dá muito bem para fazer televisão e criticar televisão. Coisas diferentes. Eu errei. Aí ele falou, então, domingo que vem aqui? Foi assim que eu comecei no programa. Caraca. Foi maluco. Aí a Elke veio, me encheu de beijo e tal. Show de caloros? É, no show de caloros. E fiquei seis anos, né? Então, maluco. Minha vida é assim, tudo veio. Vai acontecendo. As coisas vão acontecendo. O que te marcou mais no show de caloros? A minha amizade com a Elke, né? A Elke, a gente já se conhecia da boate. Da HS? É, da HS. Porque ela foi dar uma entrevista uma vez e ela estava, ela falou assim, ai, fica perto de mim. Ela foi com a minha cara, assim, começamos a conversar e ela falou, fica perto de mim, me ajuda. Eu que convidei, né? Então, por isso que ela... Aí ela... Aí fica aqui, qualquer coisa eu te peço ajuda e tal, porque eu não sei se eu vou lembrar tudo que tem que falar e tal. E eu fiquei com ela ali. Eu lembro que ela estava toda de rosa, peruca rosa, bota rosa e tal. E aí, logo depois, aconteceu isso. E acho que a gente se conheceu em 87. E aí isso foi em 90, né? E acho que, tipo, abril de 90, por aí. Eu estava há uns três meses no Mulheres quando eu fui lá. E aí ela... Ah, ela me adotou lá, né? E o Pedro de Lara, que era uma pessoa que eu tinha uma imagem, aquela imagem que todo mundo tinha dele, né? E de uma pessoa meio maluca e tal. E foi, acho que, a pessoa que melhor me adotou ali, que me dava um carinho. Então, ele vinha no meu ouvido, ele falava assim, não fala isso, come, não gosta. Sabe essas coisas assim? Te dava uns toques, assim. É, dá um toque, mexe com ele, fala tal coisa. E, entendeu? Aí eu falava... Sabe, assim, os outros, cada um na sua e tal, né? Ele não, ele realmente me adotou. Foi generoso o dia. É, então, foram meus dois grandes amigos ali. Foi o Pedro e a Elke. Claro que eu sou muito amigo do Décio até hoje, que é um querido. Aliás, o Décio era repórter da revista Intervalo. Que você colecionava. É, que eu colecionava, entendeu? Então, porque ele é alguns anos mais velho que eu, né? E eu imagino, né? Aí eu fui trabalhar com ele. Bom, e trabalhar com o Silvio, né? A hora que eu senti que eu estava lá mesmo no júri, sentado, que eu olhava, eu falava assim, meu Deus, a minha avó ouvia o Silvio na Rádio Nacional. E a minha avó era uma pessoa muito simples, né? Dona de casa e tal. E ela ficava na cozinha, ela falava assim, tão simpático esse moço, tão educado. Parece que ele está aqui na cozinha com a gente. Isso na Rádio Nacional, né? E eu ouvia com ela. Imagina, eu vi a estreia do Silvio na televisão. Olha que coisa maluca. Caramba! Um dia eu estava mudando de canal e tinha um canal que ninguém via quase, que era a TV paulista, que tinha uma audiência baixa e tal. E eu estava mudando de canal. De repente, eu via de manhã, domingo de manhã, eu via os Flint. Os Flint, não, os... Jetsons. Jetsons, isso. Eu adorava e tal. E aí eu estava mudando de canal, eu vejo um rapaz falando. E aí, com uma voz bonita, elegante, assim. Aí eu parei e fiquei olhando. Aí ele falava assim, tinha uns carrinhos no palco coloridos. Eu era menina, tinha acho que... Você lembra disso? Lembro direitinho. Aí tinha uma cerquinha de madeira. Você não lembra, porque você não tem idade. Não, não sei. Aí aparecia o braço peludo do Luciano Calegari entregando os presentes para ele dar para o auditório e tal. Aí ele chamava os colegas. E ele falava assim, olha, eu vou fazer um pacto com vocês. Vocês me ajudam. Eu comprei duas horas desse canal aqui, que é bem barato. Assim mesmo, bem direto. Então, se vocês me ajudarem a ter audiência e estiverem sempre aqui comigo e tal, eu vou dar muitos prêmios para vocês. E aí eu vou comprando mais horários dessa emissora e vou dando mais prêmios para vocês. Então, quanto mais vocês me ajudarem, mais eu ajudo vocês. Caraca. E não sei o quê. Vai ter muito sorteio. Vai ter não sei o quê. Por isso que até hoje... Ele fazendo um acordo com o auditório. Olha que coisa maravilhosa. Até hoje ele premia o auditório. O auditório, é. Por conta, acho que, desse acordo. Desse acordo. Ele ainda continua cumprindo o acordo. Não é maluco isso. Aí apareceu o Luciano com as camisas de manga curta, aquele braço cabeludo, entregando os preseitos. Você achava engraçadíssimo aquilo. E você assistiu esse programa. É. E aí ele pegava as pessoas, ele punha nos carrinhos, premiava e tal. Era muito maluco aquilo. E eu fiquei vendo. Fiquei assim, grudado. Aí passei a ver todo domingo e tal. E que eu achava... Aí todo mundo falava assim, ai, tira desse canal. Esse canal... Tipo assim, ai, canal ruim, né? E tal. Mas eu ficava lá firme assistindo. Uns anos depois. Anos depois, estou lá trabalhando. É maluco isso. Doideira. E ele é muito engraçado. Porque ele não ensina nada para a gente assim. Faz isso. Não. Ele faz e dá toques. Isso não é bom. Isso. Faz isso. Isso não é bom. Tira isso. Eu fazia algumas coisas. Por exemplo, um dia eu fazia o Aqui e Agora. Que ele me chamou. Chamou o Pedro. Falou, quero vocês dois no Aqui e Agora. O Pedro era para fazer um negócio de aposentado que não deu certo. Aí ele tirou o Pedro. Mas aí eu fiquei. Era para fazer fofocas. Era o único momento leve do Aqui e Agora, né? Aí ele falou assim, eu quero você de smoking. Acho que ele deve ter visto isso nos Estados Unidos. Eu quero de smoking com gravata borboleta. E eu achava aquele esquisitíssimo. Seis horas da tarde, eu de smoking com aquela gravata. E tinha uma coleção de gravatas. Uma de cada cor. Aí um dia eu estou na Vila Guilherme. Ele passa por mim e fala assim... Muito bom. Muito bom o que você está fazendo aqui e Agora. Gostando muito. É isso mesmo. É isso mesmo. Que o SBT era ali na Vila Guilherme. Tem que ser rápido. É um minuto de fofoca e já volta para as notícias pesadas. Você é o momento leve do programa. Isso aqui e tal. Está bom. Isso assim, no corredor. Aí, de repente, ele falou... Ah, só uma coisa. Não usa mais aquelas outras gravatas. Só as vermelhas. Não entendi nada. Está bom. Aí, saí. Ele passou. Eu cheguei no camarim e falei para a Páscoa, que era uma camareira. Páscoa, o Silvio falou para não usar as outras gravatas. Usar só vermelha. Imediatamente, ela catou tudo. Botou num saco. Fechou. Botou numa gaveta. Só usa essas, então, filho. Aí, eu falei... Não. Se o Silvio falou, usa só essa. Está bom. Aí, eu vi que era uma coisa importantíssima. Ele foi muito específico. Você sabe que até hoje as pessoas falam assim... Ah, eu lembro tanto de você aqui e Agora, com aquela gravatinha vermelha. Era isso. Entendeu? Era isso. Era uma marca. Marketing. Ah, esse negócio que é a dignidade já. Bordão. Eu fazia o dignidade já na coluna, quando eu comecei na Folha da Tarde e tal. E foi uma coisa que eu criei na época das diretas já e tal. Mas aí, ele falou assim... Na hora que você for falar o dignidade já, faz assim. E desmohecava. Aí, eu falei... Ah, não. E aí, tal. Aí, eu cheguei para os caras e falei assim... Ah, o Silvio mandou desmohecar, fazer assim. E falar a dignidade já. Aí, ele falou... Ah, então faz. Aí, eu falei... Aí, eu falei... Mas, sabe... Não cabia na minha cabeça fazer o dignidade já desmohecando. Porque ficava um deboche, né? Aí, eu fui mudando, fui mudando e... Assim, entendeu? Eu criei assim. E aí, ficou, né? Quase que uma entrega, né? É. É. Dignidade já. Aham. E tal. Mas, ele queria... Ele queria dizer que você fizesse um gesto. É. Ele queria aquela coisa, né? É, de brincar, tal, né? E aí, eu... Colocou... Adaptou mais para o seu estilo, né? Às vezes, quando ele brincava, aquela negócio de ser gay. Porque, naquela época, era... Aí, eu sempre dava uma corrigida. Falava assim... Eu vou te ensinar a desmohecar, patrão. E não sei o quê. Fazer umas brincadeiras, assim, com ele e tal. Porque, né? Eu tinha que levar para a minha calça, né? Sim, sim. Mas, era difícil, porque... Era uma cabeça de uma época completamente diferente, né? Então, eu sempre respeitei, mas... Mas, sempre tive... Um dia, inclusive, eu conversei isso com a Marta Suplicy. Ela falou... Não deixa ele brincar com você, não. Eu falei... Na medida do possível, eu sempre corto isso, né? Sempre dou uma... Porque, na Marta, a gente ficou muito próximo. Que a gente... Idealizamos a parada, né? Do Orgulho Gay, né? A gente ia no café do Eldorado, que fica ali na São Luís. Ela ficava aberta a noite inteira. Então, todo mundo saía de show, de boate, de teatro e tal. E ia tudo para lá tomar café da manhã. E a noite inteira ia no café da manhã mesmo, assim, daqueles de hotel bacana e tal, né? E a gente ficava conversando com os amigos. Acabamos formando um grupo ali de 75 pessoas amigas. Então, tinha o Titus Alencastro, que era um pintor, o namorado dele, o João Batista Breda, que depois virou deputado, com o namorado, a Marta com o Eduardo, o Carlito Maia, que era da Globo, que era Relações Públicas da Globo, com a Tereza, a esposa dele, a Tereza Maia. Enfim, eram 75 pessoas. E a gente chegava lá toda vez e falava assim, ah, você viu o que aconteceu? Mataram um travesti ali, que era meio que conhecido e tal. Ou então assim, ah, meu amigo morreu. E a família foi lá, pegou todos os bens dele, botou o namorado na rua, tirou o apartamento, não sei o quê. Toda noite tinha uma história, assim, alguém chegava lá. E a gente falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, é um absurdo, o que matam os homossexuais, o que a família, a família que abandonou, que mandou embora de casa quando era menino, o cara veio e deu certo em São Paulo. Aí chega aqui, a família vem, pega os bens e tira o namorado que era o parceiro. Enfim, eram mil histórias, assim, né? Que a gente falava. Aí falavam assim, precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Por que a gente não faz uma parada igual tem nos Estados Unidos? Aí eu lembro que eu fui, ah, não, mas igual nos Estados Unidos, não. Fazer uma coisa nossa, do jeito, do nosso jeito e tal. Ah, então, vamos fazer uma parada do nosso jeito e tal. E foi aquela, foi evoluindo a ideia. Aí nós fomos para a Praça Ruz, viu, para fazer a primeira. Éramos 75, por isso que eu lembro desse número, 75. Esse grupo que... Tinha, acho que uns 200 PMs em volta, assim, morrendo de medo que a gente fizesse. E a gente com uns paninhos, né? Com umas madeirinhas assim e tal, fazendo os protestos e tal. E a ideia era bem essa, assim, vamos fazer uma parada de protesto, mas sem violência, sem nada. Como a gente é. Colocando essa coisa mesmo mais, né? Brincando, uma coisa alegre e tal. E fizemos, né? E deu tão certo que no ano seguinte tinha um milhão na Avenida Paulista. E aí que eles contam, inclusive, com a primeira, porque aí formou... Foi oficial, né? É, virou oficial. Tinha um diretório e tal, né? Mas o protótipo ali, a ideia foi de vocês. A ideia foi, começou ali com a gente, né? Que loucura. É, e foi. Eu lembro que um dia eu estava com o Supreci, acho que tinha uns 3 milhões de pessoas. Eu estava em cima de um carro, assim. Estava até o Bruno Galhaço junto, que ele tinha feito aquela novela América. Lembro. Que ele fazia um personagem gay e tal, né? E que ia dar o beijo, não ia dar o beijo no final. Acabou não dando o beijo. E aí a gente estava... E o Bruno foi convidado. E ele estava, estávamos 3, assim, em cima do carro. Aí o Supreci me abraçou, assim, e viramos para trás, assim, para olhar. Aquele mar de gente. Aí ele olhou e falou assim, você lembra como a gente começou a fazer isso? E aí começaram os dois chorar um em cima do carro, né? Porque até hoje, né? Cada vez, todo ano eu choro. Porque não é possível, né? Porque é uma coisa... Hoje é a maior do mundo, né? É. Você está sempre presente. É, sempre, sempre. Até eu tive pneumonia um ano e eu não fui. Mas eu moro num lugar ali privilegiado, na Consolação. Então, eu fiquei na janela. Deu para ver tudo. O pessoal fazendo adeus para mim e tal. Eu estou enrolado em cobertura. Mas todos os anos eu fui. Menos esse ano. E, ah, eu acho... Tem que ser. Eu acho que mudou muito. Eu acho que perdeu, ganhou um caráter político meio esquisito. O PSDB, eu acho que quando percebeu o que o PT tinha feito, né? O que o Suplicy e a Marta tinham feito, resolveu assumir a parada. E aí criou toda uma... Criou uma entidade dentro da prefeitura para cuidar da parada, para, assim, favorecer gays. Descaracterizou o objetivo inicial. Eu fiquei muito bravo com isso, né? Com esse uso político que fazem. Todo mundo hoje é meio dono da parada, né? Não assim por egoísmo, que já fomos nós. Não é isso. Mas, assim, nesse sentido, esse uso político que eu acho ruim, né? Mas eu acho que, mesmo assim, tem que ir. É importante que exista. Porque é importante o movimento e tal, né? Eu acho que tem que estar lá. Tem que marcar a presença. E é legal que foi perdendo um pouco. Primeiro tinha aquela coisa meio de brincadeira. Tipo... Festa. É, festa. Aí tirava a roupa. Eu acho que os próprios travestis, as travestis, né? Enfim, os LGBTs todos foram percebendo a importância de você levar mais a sério a coisa, né? E foram assumindo uma característica. Claro, não perdeu a alegria. Eu acho que isso é importante, que não perca a alegria, a brincadeira e tal. As fantasias, né? Tudo isso. Mas aquela coisa mais agressiva, inclusive, assim, de tirar roupa, de não sei o quê. Porque aquilo foi diminuindo, eu acho. Foi diluindo, né? Foi... As pessoas foram percebendo a importância mesmo que a parada tomou. E, assim... E, claro, que a burguesia toda aí, na verdade, a gente conquistou com a história de, ah, é um produto importante para a cidade ganhar dinheiro e não sei o quê, inclusive a prefeitura. É. Entrou nessa... Muitas marcas se usam também desse mês para ganhar dinheiro, que é o famoso pink money, né? É. Mas eu acho importante, né? Que a gente use esse espaço, né? Então, e que não deixe para outros também, né? Assim, que a gente marque posição ali. Eu acho fundamental. Caraca, quanta história que eu não tenho. Caramba! Pode continuar. Pode continuar. Tem alguma coisa na plataforma, Vitão? Ah, porque eu tentei abrir aqui e não consegui. Tá clean? É. Boa. Ah, e aí você, depois do show de Calouros? Eu fiquei seis anos lá, né? Aí teve um dia... Foi muito estranho. A Elk era incrível, né? Eles começaram a trazer umas moças do Rio e um cobriu o carnaval. A SBT começou a cobrir o carnaval do Rio, aquele galaguei, né? E aí começaram... Sempre tinha aquelas moças bonitas, gostosas lá do Rio e tal. E começaram a vir, botavam no júri. Então, sempre tinha alguém ali, tinha algum interesse, botavam uma daquelas moças ali no júri e tal. E aí teve um dia que estava chovendo muito e tal. A Elk avisou que talvez não conseguisse chegar, porque estava sem teto e tal. Aí eles me ligaram correndo se eu podia ir. Porque aí estava aquela coisa assim, de vez em quando eu não ia. Olha que maluquice. Porque eu era o único que não era contratado do SBT. Eu não era funcionário. Então, eu fiquei seis anos, mas eu ganhava cachê, bacana e tal. Mas... Ia na pagadoria? Mas eu não tinha vínculo, é isso. Porque eu era da Rede Mulher, então eles meio que aproveitaram isso. Não, eu era contratado lá. Que é uma coisa muito a cara do SBT, né? O negócio da pagadoria. Você pegar o seu papelzinho... Isso, vai lá, recebe o cachê e tal, né? E aí eu fiquei numa boa, assim. Mas aí, de repente, começaram assim... Ah, como você não é contratado, dá para você não vir, porque a gente vai botar não sei quem no lugar, entendeu? A Monique, a não sei quem, a tal. Aí eu falava, ah, tudo bem e tal. Mas eu comecei a achar esquisito, né? Porque, quer dizer... Então, tirasse alguém que era contratado, que não ia fazer diferença. Sim. Eu dependia do cachê, né? Eu comecei a perceber isso. Eu falei, gente, está invertido isso, né? Porque, em vez de pedir para a Sônia Lima ou qualquer um mesmo, para o Wagner, que ia receber do mesmo jeito, aí eu comecei a achar esquisito. Aí teve esse dia que eles me ligaram, não era para eu ir, eles me ligaram para ir. Aí eu cheguei lá. Quando cheguei lá, era a Pocahéu que chega, esbaforida, assim. Nossa, não tinha teto, mas eu cheguei, não sei o quê. Aí ela anotou. Aí ela falou, ué, tem oito jurados hoje. Esquisito. Aí eu falei, ah, porque acho que você veio, você não vinha, né? Ela falou, ah, mas aí tem truta. Aí ela falou assim, meu vida, ela falou, se pedirem para você ir embora, você vá e não volte, porque você é jornalista, não precisa disso aqui. Eles é que precisam de você. Aí eu digo, não, mas quem muito abaixa, mostra racho. Ditado mineiro. Então, não deixe de fazer isso com você. Se cinco minutos depois entra uma produtora e fala assim, ai, Leão, a gente contou errado. Olha, será que dá para você ir embora? Aí a gente chama semana que vem e não sei o quê e tal. Ou então, porque a gente até pensou em botar uma cadeirinha do lado. Quando ela falou, cadeirinha do lado. Cadeirinha, feio, feio. Para você, mas aí ia ficar feio. Eu falei, é, ia ficar feio mesmo. Falei, faz o seguinte, não me chama mais. Não, imagina, o Silvio, vocês são as estrelas do Silvio. E por que não sei o quê. Eu falei, é, mas eu não quero mais. Falei, esse programa está muito igual. Não muda nada, eu não tenho mais tesão de fazer. Não, mas pelo amor de Deus. Bom, aí na terça-feira me ligaram para marcar para eu ir. Eu falei, não, eu falei sério, gente. Ah, mas você vai ficar magoado? Eu digo, não, não estou magoado. Para mim, numa boa. Está tudo certo. Só não me chama mais, porque aí eu vou ficar magoado. E tal. E nunca mais fui. Aí, oito meses depois, acabou o programa. Ah, é o que estava certo. É, é o que estava certo. Nossa. É, então, a Elk era uma pessoa incrível, incrível. De muita luz, né? Muita luz. Ela falava umas coisas assim, sacava umas coisas que ninguém sacava. Te deu toque, meu, cinco minutos antes. De política, de tudo, né? Ela tinha essa luz mesmo, né? Nossa, é cada história, né? É, muito caramba. Caraca. E aí? Opa, tem mensagem, hein? Vamos ver. Vamos abrir lá. E aí, em que momento que você volta para a Gazeta? Várias vezes, né? A Gazeta é a minha casa, né? Eu sempre brinco que a Gazeta é aquela casa que você sai chorando e volta sorrindo, né? E foi sua primeira casa, né? Foi. Porque é sempre muito bom trabalhar lá, porque você tem a liberdade, né? É. É uma casa... Realmente, eu me sinto em casa lá. A minha irmã fala, minha irmã é psicóloga, né? Ela brinca, ela fala assim... Nossa, quando você fala da Gazeta, teu olho brilha diferente. E é isso mesmo, né? É uma casa que eu amo trabalhar. Sempre fui, voltei várias vezes, né? Acho que é a sétima vez que eu trabalho lá. Sim. E aí, claro que você vai, às vezes, por questões da vida mesmo. Às vezes, você está precisando de dinheiro, ter um momento de vida e tal. Aí, te oferece muito mais, né? E aí, você vai. Mas sempre voltei, voltei sorrindo mesmo, porque é muito bom trabalhar lá. Agora, por exemplo, eu saí do SBT no meio da pandemia. Sim. Você tinha sido chamado para o SBT? Você estava na Gazeta e você foi chamado para o SBT? Fui chamado para o SBT. Aí, eu fui. A mama veio aqui, ela contou parte da história. Isso. Fui eu e a mama, fomos os dois e tal. No mesmo dia, né? Nós fomos chamados. E aí, para fazer, eu fui fofocando. Fofocando. E aí, fui lá conversar. Aí, o Silvio me convenceu e tal. Aí, eu cheguei lá na Gazeta, avisei e tal. E fui. Eles ficaram, evidentemente, chateados, porque estávamos indo os dois. Eu e a mama, que eram dois momentos da programação importantes e tal. E aí, eu fui meio chateado até por deixar lá a Gazeta desse jeito e tal. Mas... Se o Silvio te liga, você vai falar o quê, né? Não, e era uma proposta maravilhosa e tal. Enfim, fomos. E fui muito feliz lá e tal. Mas aí, quando começou a pandemia, começou aquela coisa assim. Ah, você não pode estar no ar. Ah, você não pode estar no ar porque você é idoso. Aí, eu até brinquei, né? Eu falei antes... Ah, porque você é do grupo de risco. Eu disse assim, antes, nos anos 80, eu era do grupo de risco porque eu era viado. Agora, eu sou grupo de risco porque eu sou velho. Eu falei, porra, não é mesmo que você é grupo de risco. Nunca posso participar de nada. Não é? Tipo, aí começaram assim, toda hora lá alguém vinha, até telespectadoras, falavam assim, nossa, por que o Leão Lobo está no ar? Ele é do grupo de risco e não sei o quê. E aí, eles começaram com um movimento assim, tipo, não, vai para casa, fica em casa e tal. É só alguns dias e tal. E eu fui para casa. Aí, depois de um certo tempo, diminuíram o salário, avisaram que e tal, porque... E eu entendi, porque era um momento que a emissora estava passando por uma crise, aquela questão que eu falei dos auditórios. Acho que foi a emissora mais atingida de todas as outras, né? Porque vivia dos auditórios, né? Sim. E ainda para o Silvio também teve que ser afastado, que era o carro-chefe da emissora. Então, eu entendi tudo isso e me afastei de diminuir o salário, concordei e tal. Aí, no meio da pandemia, quando eu ia voltar a pagar o salário, que deu um refresco aí na pandemia e tal, aí mandaram a gente embora. Então, eu, a Mama, a Lívia, várias pessoas. E aí eu percebi que não era só a pandemia, né? Que era uma reformulação da emissora. Assim, a sensação que eu tive é que eles queriam tirar um pouco a cara do Silvio da emissora. O próprio Silvio estava afastado, o Raul Gil estava afastado. Então, eles queriam tirar a cara da emissora e botar uma coisa mais moderna, mais jovem. Renovar a programação. Aí botaram o futebol e tal. Aí eu fiquei um pouco magoado, assim, porque eu falei que podiam ter sido mais claros, né? Mas, enfim. Mas, tudo bem. Agora, aí o Silvio e eles foram muito claros comigo. Olha, vocês estão saindo agora, mas o Silvio vai chamar vocês de volta. Fiquem tranquilos que o Silvio vai chamar vocês de volta. Eu ainda brinquei. Falei, mas quando? Porque, né? A vida da gente segue. E aí, realmente, saí com essa ilusão de que o Silvio vai chamar vocês de volta. E tal. Aí, de repente, eu comecei a perceber que o tempo estava passando e que eu precisava sobreviver. E tinha contas para pagar. Os boletos estavam chegando e tal. Aí eu comecei a procurar uma emissora. Pensei muito na rede TV, na época, porque a Claudete estava indo para lá. Fazia o programa da Claudete, que era o único que não tinha fofoqueiro e tal, né? Sim. Em todos os programas... Eu gosto da Claudete. É, eu também. Minha amiga, querida e tal. Sempre muito simpática. E aí eu falei que a gente se dá super bem e tal. E ali eu não vou tirar o emprego de ninguém. Porque a minha preocupação era essa. Não ser puxar tapete de ninguém. Essas coisas todas. E aí estava negociando para ir para a rede TV. A Claudete falou que ainda não dá por enquanto. Estava conversando e tal. Até que teve um diretor que bateu o telefone na minha cara na rede TV um dia que eu liguei. Porque eu tinha uma proposta para fazer. E aí eu queria conversar com a diretoria para fazer. Aí eu falei, ah, ótimo, a sua ideia é maravilhosa, não sei o quê. Liga depois de amanhã. Aí eu liguei depois de amanhã. O diretor atendeu. Quando viu que era eu, bateu o telefone na minha cara. Oi? Aí eu fiquei bem chateado. Eu comecei a ficar preocupado. Falei, nossa, nunca passei por isso, né? E era um cara que foi meu diretor na Band, que era meu amigo, que eu achava que era meu amigo e tal. Eu fiquei mal mesmo aquele dia, assim, né? Foi um baque, né? É, foi um baque. Não vou falar que eu entrei em depressão, nada disso. Mas nem conversou. É, nem... Não, quando ele falou, bateu o telefone. Eu falei, oi, Leão. Ele, oi, tudo bem? Pá, bateu o telefone. Assim. Aí eu percebi que era um recado aquilo, né? E fiquei mal. Aí parei até de falar, de procurar lá na RedeTV e tal. E aí, nisso, me ligaram, fazendo uma proposta, eu fui para a Gazeta. Aí eu... Era para cobrir férias, né? E eu fui para cobrir férias. Aí parece que a pessoa que eu estava cobrindo as férias, eles chegaram a um acordo lá para tirar a pessoa. E aí eu fiquei no lugar, fui avisado assim, olha, você vai ficar. Acabou as férias, eu ia embora. Aí me avisaram, você vai ficar e tal. Aí teve gente maldosa, inclusive, que disse que eu tinha puxado o tapete do colega, que é meu amigo, que é o Gabriel Perlini, que é uma pessoa que eu adoro, né? E jamais, né? Então, mas foi... Era uma coisa dele com a emissora. E, simplesmente, eles me pediram para ficar e eu fiquei. E você voltou para fazer um programa seu ou o Mulheres? O que eu fazia de manhã, o Revista, que eu tinha feito uns cinco anos lá com a Regiane. E voltei, porque a gente já tinha toda essa relação e tal, eles quiseram. E aí voltei para fazer o Fofocaí com o Fefito e tal. Que, aliás, eu estava até falando essa semana. Foi um grupo que... Sabe quando tudo dá certo? Parece que é um encontro de almas, assim. Nós somos quatro, né? É tão difícil isso, né? Sim. Na televisão. Eu, Tutu, Fefito, a tia, né? O Guilherme. A gente é muito amigo. Sim, e dá para perceber. Sabe o que minha mãe falou? Ela estava comentando ontem, né? Quando eu falei que você vinha aqui. Ela falou uma coisa que eu achei muito legal nessa última ida do Leão para a Gazeta. É que ele tem muito tempo de casa, ele tem muito tempo de carreira. E ele chegou e respeitou o espaço de todo mundo que já estava ali. Então, ele não se impunha, não queria falar, eu sei, ou queria falar mais, não. Ele respeitou o espaço de todo mundo. Essa foi a minha grande preocupação, porque eu tinha medo disso. Foi. E minha mãe falou, eu adorei, porque ele não precisava, porque ele é um grande comunicador. Mas ele fez isso, ele foi legal com os colegas, exatamente. Então, eles estavam lá, e era um brilho o programa, e eu entrei na minha. Na sua, que legal, minha mãe fez isso muito legal. E a gente se deu tão bem, hoje nós estávamos falando isso no camarim, que a gente se ama tanto, que a gente sente falta quando a gente não se encontra. Porque agora, e eu acho que foi uma ideia acertada da direção da Gazeta, acabar com o Fofó cair, claro que a gente sentiu muito, que foi uma dor no coração, porque a gente adorava fazer o programa, era uma graça, era uma delícia, mas eu entendi o que eles quiserem. Porque, assim, a gente saía do ar, a audiência caía, porque era uma coisa tão forte. Sim. E aí, caía. E aí, eles falaram assim, não, então vamos espalhar vocês pela programação. Então, a gente entra no Mulheres agora espalhado. É. Às vezes eu faço com o Fefita, às vezes eu faço com a tia, às vezes eu faço com o Tutu. Antes eram vocês quatro no começo ali, e depois passava para a Regina. É, e eu achei, assim, foi muito claro, eles fizeram uma reunião para explicar e tal. Então, eu achei bacana, e está funcionando. Eu até perguntei esses dias, né, está funcionando muito, deu muito certo, tal, essa ideia, né? Então, maravilha. Sim, muito legal. Eu gostava bastante da Kátia, ainda gosto, ela está em outro programa na Band, mas a Regina se deu super bem no Mulheres, eu achei. Muito, ela é muito querida. Muito legal, inclusive, Regina, queremos você aqui. É, ah, sim, venha a Regina. E a Kátia também. E a Kátia também. A Kátia a gente já pediu algumas vezes. A gente quer muito. É, adoro a Kátia também. A gente é muito... A Kátia também tem uma historinha bonitinha. Ah. Eu trabalhava na Rede Mulher, fazia o Coffee Break, e tinha um diretor que foi um grande diretor de novelas, o seu Valdemar de Moraes, né? E um dia eu trabalhava na rádio, na Rádio Mulher, né? E aí um dia eu vi uns tijolinhos assim no chão, e eu falei, o que é isso aqui no pátio lá da... Ah, eles vão construir um estúdio que aqui vai virar a televisão do grupo. Aí eu falei, ah, eu posso fazer um programa nessa televisão? Foi assim que eu fui para a Rede Mulher. Aí o seu Valdemar falou, claro, traz um projeto aí. Aí eu levei um projeto, naquela semana mesmo, ele adorou, falou, vai ser o primeiro programa da casa. E foi, né? O Coffee Break. E aí estreamos em 94, então. E aconteceu uma coisa super bonitinha. Aí tinha um programa lá chamado Com Sabor, que tinha a... Ai, mulher do Hélio Silliman, Liliane Mosca, que foi casada com o diretor com o Hélio Silliman. Ela fazia um programa chamado Com Sabor, e tinha uma moça que lia as receitas, que era a Cátia. E aí um dia ele falou assim, passou na minha sala, assim, no meu camarim, e falou assim, poxa, Liliane, você que conhece todo mundo, a Liliane Mosca vai embora para a Gazeta ser a dublê, como é, a cobrir as férias da Ione e da Claudete. Você não conhece uma apresentadora para o lugar dela? Porque segunda-feira ela já não está aí. Aí eu falei, eu tinha visto um comercial, vocês vão lembrar talvez, do Sazon, que tinha uma moça que falava assim, é o amor, não sei o que, e ela tinha uma cara de mãe de família, que ela botava o amor na comida, assim e tal. Aí eu falei, tem aquela moça, não sei qual agência que é, mas eu acho aquela moça tão cara de programa feminino, assim, com sabor, cara de mãe de família e tal. Aí eles foram procurar a moça, a moça foi lá, eu não estava, disse que a moça fez o teste, aí eles falaram assim, o senhor Valdemar falou assim para mim, Leão, você errou tudo. A mulher é um nojo, primeiro que pediu os tubos, queria um salário, ela estava pensando que ela estava fazendo publicidade e tal, e era um nojo, antipática, não gostava de nada, não sei o que, olha, é um horror. Estou sem apresentadora. Pior que segunda-feira a Liliane já não está mais. Aí eu falei assim, você não testa a moça que lê as receitas com ela? Mal sabe ler as receitas, ele falou. Aí eu falei, o senhor testou? Ah, saiu andando. Ele era assim meio rabugento, o senhor Valdemar. E aí foi, lá a pouco ele voltou, ele estava lá ainda no camarim, ele voltou e falou assim, pode pôr na sua coluna a moça que lê as receitas, ele extraia como apresentadora, o nome dela é Cátia Fonseca. Meu Deus. Aí eu falei assim, jura? Nossa, foi muito bem, muito bem no teste. Aí eu falei, está vendo? E foi assim que ela instruiu. Ela, sempre que eu falo isso, eu não sei se ela reconhece, entendeu? Porque talvez, não tenho falado para ela na época e tal, entendeu? Mas foi assim que aconteceu. Foi muito engraçado, porque, claro, mérito todo dela, porque ela foi muito bem. Ela tem talento. É, e eu achava já ela boa lendo as receitas, por isso que eu falei, né? Se fosse só a sua indicação, tinha ficado a mulher comercial também. Exatamente. Foi mérito do talento dela também, mas... É, foi mérito dela, né? Claro. E eu já contei isso para ela, ela meio que não deu muita importância, assim, eu acho, porque, né? Claro, é chato, né? Porque sempre parece que está tirando um pouco o mérito dela, mas não é isso. Parece que você que deu a carreira dela, não é isso? É, não, não é isso. Só foi um começo... De jeito nenhum, é isso. Sim. Ó, a gente tem duas mensagens aqui, eu vou ler a do Gustave Lonergan, que ele sempre manda aqui para a gente. Ó, salve, salve, Iaz e Cris, passando para deixar um grande beijo para vocês, que tem essa conversa mais que maravilhosa e um grande beijo para o seu lendário convidado de hoje. Só de ouvir a voz do Leão Lobo, já me transporto para quando assistir a ele com a minha mãe. Um grande beijo. Ah, um beijo, Gustavo. Um beijo, Gustavo. Valeu, aí. Um beijo, Gustavo. Que bom. Espero que a mãe esteja por aí ainda. Tem mais um aí, que é daí? Vou ler. O WW Leandro mandou, meninas, adoro vocês, ouvir o Vênus faz minhas viagens de carro bem mais leves e rápidas. Leão, você já tirou alguém do armário em uma fofoca? E Cris, eu sou de Foz, eu vou para São Paulo, quero muito assistir um show seu, mas o preço da passagem aérea não deixa ir sempre. Como eu consigo sua agenda? Então, tem a pergunta do Leão e tem a pergunta da Cris. Boa. Ó, nunca tirei ninguém do armário, nunca pretendi tirar ninguém do armário. Mas, às vezes, eu dava algumas notas e as pessoas... Teve até um cara que foi meu chefe e tal, e que estava na Revista Verde e falou assim, é o Leão Lobo, aquele que tira todo mundo do armário. Inventou isso. Mas eu nunca, na verdade, tive essa pretensão e nem intenção, porque eu acho um absurdo. Acho que cada um sai do armário, a hora que quer, quando quer, como quer. Porque teve algumas histórias, tipo, eu tinha uma brincadeira que eu fazia, quando eu fazia o programa Mulheres, que eu fazia fofoca lá, que eu tinha uma mesa que tinha um leque cor-de-rosa, tinha um monte de óculos, e tinha umas coisinhas, uns bobs, umas coisas... E aí, quando alguém perguntava alguma coisa nesse sentido, ou mesmo negócio de droga, qualquer coisa que eu não quisesse responder, eu derrubava. Ah, caíram minhas prisilinhas, meus bobs e tal. E, na época, eu tocava aquela música, Bilu, Bilu, Teteia, que virou uma praga. Os alunos da escola cantavam para os professores e tal. E era uma brincadeira entre o sonoplasta e eu e tal. E aí, eu lembro que, uma vez, uma telespectadora... Estava só eu e a Claudete, nessa época, no programa, e uma telespectadora perguntou. Chegava por telefone as perguntas. Assim, como chega... E esse Tiago Lacerda é gay? E eu lembro que eu derrubei tudo. Ah, caíram meus bobs, minhas prisilinhas. E ficou lá, Bilu, Bilu, Teteia. E a minha cadeira vazia. E aí... Porque eu não queria responder, justamente, né? E aí, ele entrou com o processo. Foi na mesma época que ele entrou com o processo contra o Gugu, por causa da sunga. Lembra? Da Semana Santa, que o Tiago tinha feito o Cristo e tinha usado uma sunga. E ele leiloou a sunga, dizendo que era a sunga que o Tiago tinha usado na... Enfim, ele processou os dois. Ele processou os dois ao mesmo tempo. Para o Gugu, ele pedia um milhão. E, para mim, ele pedia 940 mil. E aí, aconteceu o seguinte. Nós fomos para o julgamento no Rio. Quando chegou lá, tinha uma juíza novinha, assim. Deve ter uns 30, 40 anos. Com cabelinho, assim, chanel. E foi muito divertido isso. E aí, falaram que tinha uma fita dele chamando ele de gay. Aí, eu falei, não pode ter essa fita, porque eu não chamei ele de gay. E tal. E aí, botaram a fita. Na hora que botou a fita, era um advogado lá do Rio. Que ele me processou, acho que umas oito vezes. E ele tinha um escritório, depois que eu fiquei sabendo. Que ele ficava assistindo o programa e vendo onde ele podia me processar. E ele me processou, assim, seguidamente, umas oito vezes. E eu ganhei três... Perdi três e ganhei as outras. E aí, eu lembro que uma delas era essa. Era do Tiago Lasset. Foi o primeiro processo. E aí, quando chegou, ele botou. Ele estava aqui. O Tiago aqui. Ele aqui. E os meus advogados aqui, que eram dois homens. E a juíza lá na frente. E aí, quando botou a fita, era uma cena de motel. Uma moça pelada e amarrada. E vários homens fazendo coisinhas no corpo dela. E a juíza fazia assim. Ai, por favor, senhor. Adianta essa fita. E eles apertavam. E riam, né? Imagina aquela macharia toda ali. Vendo uma cena dessa. Todo mundo rindo. Até eu ri, né? Porque era uma coisa tão louca, tão inusitada. Aquilo. E a juíza, coitada, corada. E ela falava assim. Por favor, senhor. Adianta essa fita. E adiantava. Mais adiantava, melhor ficava o negócio lá. Chocada. E aí, nossa, aí os meus advogados aqui viraram para o doutor. Advogado dele, que eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar essa. Aí ele virou e falou assim. Ô, doutor, isso aqui. O senhor tinha que melhorar o lugar onde o senhor faz suas fitas. E aí foi mais gargalhada. E a mulher desesperada. No fim da fita, tinha um momento que eu falava. Mas o que estava acontecendo nessa fita, gente? Gravaram por cima de uma fita. Gravaram por cima. Era uma fita pornô. É, gravaram por cima da fita pornô. E aí, para ser barato, olha as coisas aqui. E aí eu ria muito, porque eu falava, gente, só comigo que acontece isso, né? Vim para um julgamento aqui, esborrei de nervoso. E ele me olhava, o Tiago Lacerda, assim, muito engraçado. E aí, bom, aí como botou a tal do momento, era assim, era eu falando. Ah, caiu tudo aqui, abaixava. E a música tocando. A juíza entendeu que o Bilu Teteia era uma alusão. Ele ceguei. Ainda falei para ela. Eu disse assim, não, mas primeiro, eu não sou sonoplasta. Não fui eu que pus. Sim. Eu estava ali ao vivo, falando uma coisa. Quando veio essa pergunta de surpresa, eu não quis responder. Fiz a brincadeira. Para preservar a vida do Tiago. Para preservar, para não falar. Não sei, como é que eu posso saber se ele é gay ou não? Sim. E tal, e aí, falei isso. E aí, isso ficou muito marcado, por causa desse processo. E esse advogado, ele tinha uma coisa assim, ele era muito popular no Rio de Janeiro. É, muito popular. E aí, ele entrava. Porque no Rio de Janeiro, a justiça é um pouco diferente de São Paulo. É um pouco meio bagunçado. Então, ele chega, por exemplo, vende cafezinho no corredor do tribunal. É uma coisa meio diferente aqui do que de São Paulo. E aí, quando chegou lá, ele, por exemplo, ele chamava toda a imprensa, a revista Amiga, Contigo, e tal. Aí, quando saía da sala de audiência, já estava toda a imprensa, fotógrafo e tal. Ele saía falando assim, venci mais uma. Ele não tinha nem o resultado. Entendeu? O juiz não tinha falado nada, porque depois ia ter outra audiência. Ou então ia dar o resultado depois. Ele já saía e falava, venci mais uma. Nada a ver. E aí, todo mundo fotografava e vinha para mim e falava, você perdeu mais uma. Eu digo, não, não sei ainda. Mas não ficava, ficava a coisa dele lá. Ou seja, ele tinha um acordo com a imprensa e tal. Enfim, isso marcou muito o momento ali, aquele momento da minha carreira. Porque eu era o único que fazia as fofocas e a coisa a mais. Então, ele ia para cima de mim com tudo, esse advogado. Esse do Tiago você ganhou? Então, esse eu perdi por causa desse negócio da música. Por causa do Bilu Teté, né? É, por causa do Bilu Teté. E aí, eu paguei. Mas só que ele pedia 940 mil, eu paguei 18 mil. E a emissora pagou 18 mil. E aí, foi o primeiro. Depois, os outros eu ganhei. Teve um do Henrique Castelli, que eu ganhei. Teve vários outros que eu ganhei. E teve algumas que eu perdi, da Suzana Vieira, da... Tudo ele. A Dani... Dani Winitz, aquela moça. Enfim, tudo assim. 25 mil, 10 mil. Quer dizer, parece bobagem. Mas, para mim, naquela época, era importante. Era muita grana. Não é nada bobagem, não. Não é nada bobagem, não. Então, e tal. Mas, enfim. E foram coisas que, realmente, naquele momento, eu fiquei bem mexido mesmo. Porque era toda hora, eu tinha que ir para o Rio, tinha que pagar voo para os advogados. Enfim, não era só o custo do processo. Foi uma coisa bem pesada, num momento, inclusive, que eu não podia gastar esse tipo de coisa e tal. Então, foi bem complicado. E aí, se inventou essa história de que eu tirava todo mundo do armário e tal. Mas, nunca tirei. Muito pelo contrário. Foi essa situação que ficou marcada. É. A mesma coisa aconteceu com o Luciano, o irmão do Zezé. Que era muito meu amigo. E ficou bravo comigo. Porque perguntaram a mesma coisa. E eu fiz a mesma brincadeira. Ah, isso aqui caiu tudo aqui. Minhas presilinhas, meus bobs. Inclusive, eu falei para a Juíza, no caso do Tiago Lacerda. O gay sou eu, a música Bilu Teté é para mim. É o meu tema no programa, não tem nada a ver com ele. Quando tem uma pergunta mais capciosa, assim, você faz... E a senhora está vendo o momento do programa. O programa inteiro toca essa música. Mas ela não quis saber e deu um ganho para ele. E aí foi muito engraçado. Porque aí, quando saiu, ele veio todo arrogantão, assim. Tiago, ele é meio, né? Aí ele veio para mim e falou assim, olha, cara, eu queria dizer que eu não tenho nada contra você. Eu tenho contra a sua carreira. Aí eu falei, mas não devia. Porque ele é grandão, né? Falei assim, mas não devia. Sabe por quê? Porque se não fosse a minha carreira, você não existiria. Só existiria Lima Duarte, Carlos Vereza, Estênio Garcia. Grandes atores. Virei as costas e fui embora. Ai! Entendeu? Porque eu fiquei tão bravo. Porque, pô, quem vai falar que ele está de sunga? Quem vai, né? Se não fosse as colunas. Né? Porque um ator não precisa nada disso, né? Então, na hora, eu fiquei muito brava. Subiu o sangue e você respondeu. Foi pronto, né? Mas, enfim. Então, naquele dia, você também ganhou. É. Você ganhou também. E só para eu responder sobre a agenda, normalmente eu divulgo no Instagram. a agenda do mês, onde votar e tudo mais. Aí, pode acompanhar por lá, tá bom? Se você já tiver a data que você pretende vir para São Paulo, manda lá no inbox do Instagram, que aí eu consigo postar a agenda exatamente se tiver alguma coisa. Perfeito. É isso. Leão, muito obrigada por ter vindo. Eu falo, né? Nossa, amei. Foi maravilhoso. É assim, para mim. Quanta história boa. Tô com dor na bunda. Ah! Mas, para mim, podcast tem que ser assim. É mesmo? Nesse estilo. Nesse estilo. Uma coisa já puxa a outra e lembra de uma história super legal. Ai, adorei. De verdade. Obrigada pela presença. Eu falei, vocês falaram que a Nani Pipo veio. Eu falei, ah, ela deve ter arrasado. Abriu o leque. Eu vou falar um monte de coisa séria. Que triste. A gente adora. Não, triste nada. Você conta ótimas histórias. Mas, é. Tem umas alegres, outras não, né? Cada um com a sua personalidade. Que fez aí o papo ser incrível. Então, obrigada. Obrigada. Você também tem redes sociais, né? Tem. É. Arroba Leão Lobo TV. O meu Instagram. E Leão Lobo Oficial. O meu Facebook. Boa. E o canal no YouTube? Tem algumas coisas lá. Mas você tá tentando recuperar o acesso. Tô tentando recuperar o acesso a ele. É. www.youtube.com.br O canal Leão Lobo. Lá tem vídeos, entrevistas. Inclusive, tem uma entrevista antiga. Que estão usando muito aí. Que é com a Vanusa. Tem uma com a Hebe. Tem entrevistas, assim, clássicas, né? Tem várias. E... Ah, e outro dia também recuperaram uma coisa. Que eu achei tão bonitinha. Que eu preciso até agradecer. Que... Eu não sei quem... Da onde surge, né? Nas redes sociais. Era um vídeo eu dançando com a professorinha Helena. A primeira professorinha Helena. Lá do carrossel antigo. Lá do carrossel. A Gabriela Ribeiro. Que tem uma história. Deixa eu contar a sua história pra acabar. Claro, não. Não, que é uma maravilha. Que o Silvio recebeu ela na sala do artista e tal. E aí falou assim pra ela. Ah, você dança, discoteque, né? Ela falou. Ah, danço. Tá na moda e tal. Adoro. E aí ele falou assim. Você namora? Aí ela falou. Não, porque são todos gays lá. Os galãs da Televisa são todos gays. Não tem nenhum pra eu namorar. Aí o Silvio falou. É mesmo? Não sei o que e tal. Aí ela falou. Ele falou assim. Ah, eu queria que você dançasse aqui pra mim um pouquinho e tal. Aí ela começou. Ela falou. Ah, preciso de alguém pra dançar comigo. Ele falou. Ah, escolhe aí no meu júri os rapazes. Aí ela foi direto em mim. Porque a gente tava conversando com a Marina. E aí o Silvio falou assim pra ela. É. Acho que não é o problema. Não são os galãs da Televisa, não. Acho que o seu dedinho que é podre. Eu achei ótimo aqui. Enfim, ele fazia essas brincadeiras, entendeu? Mas é isso. Gente, obrigado. Obrigada a você por ter vindo. Uma honra pra gente. Já. E dá pra galera acompanhar você na Gazeta, né? Isso. Diariamente lá no Mulheres? É, das 11h ao meio de e meia no Revista. No Revista. E depois das 2h às 3h30, mais ou menos, com a Regina Volpato lá no Mulheres. É isso aí. Você veio direto hoje? Hoje eu vim direto. Caraca, obrigada. Então, pela presença. Fez um corre. Fez um corre, hein? Tá falando desde o meu. E amanhã tem uma entrevista com o Fefito também. Então, eu saio de lá, vou correndo. Com o Fefito também? Uma entrevista no UOL, né? No UOL, né? Ele também tá com a coluna lá. Legal, Leão. Isso. Muito obrigada. Você que ficou até aqui também. Se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. Na verdade, 800 mil, que é a nossa próxima meta, mas já tô pensando no 1 milhão, tá certo? E sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast. É isso. E segue a gente também nas nossas redes sensuais, pessoais. Cris Paiva com dois S's e As é assim. Exatamente, tá bom? Até amanhã. Beijo. E um beijo. Beijo. E um beijo. E um beijo. Obrigado.